Quem não me conhece, para quem não me conhece, eu sou Marcelo Ferreira, tá? Eu sou responsável pelo atendimento da Seagate no Sudeste, com um foco bem maior em Minas, Rio e Espírito Santo, e eu auxilio, muita gente conhece o Oswaldo, auxilio ele no atendimento das empresas aqui em São Paulo, tá? Então, eu vou falar um pouco hoje sobre algumas características dos discos, que os discos que equipam o NAS, ok? Por que que esses discos foram criados para NAS e para armazenamentos e pequenos e médios servidores, tá bom? Então, é o seguinte, como vocês já conhecem, vocês já viram, acho que todo mundo aqui já viu um HD, sabe o que é um HD, então nós temos a especialização da Seagate para trabalhar com NAS, que são os discos Iron Wolf, ok? Esses discos foram criados para trabalhar em NAS, tá? A descrição dele é para que o trabalho seja feito em NAS, tá bom? E o que vai diferenciar o Iron Wolf dos outros discos, tá? Principalmente o firmware, ok? O firmware que está dentro desse disco, para quem, muita gente do comercial às vezes não consegue entender, o firmware, ele é um programa, tá? Um software de gerenciamento do disco, ok? Então, como exemplo, um mouse tem firmware, né? As câmeras, o webcam que nós estamos utilizando aqui, elas têm o firmware, que é um programinha, um software que gerencia o que esse equipamento vai fazer. Então, o firmware, o software que vai dentro do Iron Wolf, ele é apropriado para se trabalhar com NAS, tá? Ele é apropriado para armazenamento em massa, uma massa de dados muito grande, tá? Ele foi preparado para isso, ele foi preparado para trabalhar com várias posições de ride, ok? Que o pessoal do time técnico aí vai entender muito bem como que funciona isso, tá? Então, ele foi preparado para se trabalhar dessa forma, ok? E tem algumas outras questões físicas também, que vão diferenciar dos outros discos. A gente utiliza muito como exemplo, são os discos de PC, né? Que atualmente, infelizmente, ainda se utilizam muito discos para PC dentro de dispositivos de storage, tá? Então, a gente tem histórico aí, em muitos lugares, de discos para PC, o que nós temos, que a seguinte tem é o Barracuda, que todo mundo conhece, que já tem 30 anos de mercado, 30 anos que esse disco já existe. E muita gente utiliza esses discos para colocar dentro de NAS. O que acontece com isso? Ele não suporta toda a carga de trabalho que um NAS precisa, que um NAS faz. Ele foi criado para fazer, entendeu? Como um exemplo, tá? O Barracuda, atualmente, o nosso disco Barracuda, ele suporta uma carga de trabalho de 55 terabytes ano dentro da vida útil dele, ok? Para vocês terem uma ideia de comparação, o Iron Wolf convencional, o Iron Wolf comum, tá? Nós temos a versão Pro do Iron Wolf. O Iron Wolf comum, ele suporta até 180 terabytes ano, ok? Então, os componentes eletromecânicos desses discos, eles são mais robustos, tá? O motor que tem aqui dentro, mídia, tudo isso foi criado, tá? Foi fabricado para ele suportar até 180 terabytes ano de carga de trabalho. Então, dá para a gente perceber que, comparado com um disco para PC, né? Ele suporta mais que três vezes, né? Essa carga de trabalho. Essa é uma das características. Uma outra coisa importante também é o seguinte. Atualmente, os discos para PC, nós temos até 6 teras, tá? E os discos para trabalhar com o NAS, os Iron Wolf da Seagate, nós temos o Iron Wolf convencional, que ele vai até 18 teras, ok? E a linha do Iron Wolf Pro, vou falar um pouquinho a coisa dele também, nós temos atualmente ele até 20 teras, tá? Então, como eu sou de Belo Horizonte, eu trabalho muito com as empresas de lá, Então, lá em Belo Horizonte, a gente encontra Iron Wolf de 20 teras para a pronta entrega em loja de varejo, entendeu? Então, muita gente fala, o que é isso? Já existe disco de 20 teras? A gente nunca imaginou que isso chegaria um dia no mercado. Sim, existe e o varejo tem esse disco para a pronta entrega, ok? E o seguinte, mais outras características que envolvem a qualificação dos Iron Wolf para se trabalhar com a NAS. Como ele foi criado para trabalhar em RAID, trabalhar um volume grande de discos, todos juntos, o que acontece com esses discos? Eles são discos físicos, então eles vão trabalhar em rotações muito altas, Isso pode gerar vibração, né? Vários discos trabalhando, nós temos esse produto, esse dispositivo que ele aceita 4 discos, 4 HDs, né? 4 discos de 3,5. Existem dispositivos de até 24 discos, tá? Então, imagina 24 discos rodando em um dispositivo, Então, em uma velocidade absurda, né? Disco mecânico, isso pode gerar uma vibração, ok? Essa vibração, ela não é perceptível a olho nu, tá? Mas para que haja uma segurança maior dos dados, né? Foram criados para esses discos um sistema que ele reconhece a vibração e ele utiliza algumas ferramentas. São sensores de vibração rotacional, tá? Que eles vão entender que os discos estão vibrando, ok? E automaticamente eles vão começar a trabalhar, utilizar algumas ferramentas através desses sensores Para fazer com que esses discos tenham uma vibração menor. Tudo isso foi criado para que vocês tenham uma segurança maior dos dados, ok? Vibração em disco faz com que você possa perder os dados. Os aros não. Foi criado esse sistema, tá bom? Uma outra coisa interessante também, que vocês têm que saber com relação ao Iron Wolf Pro, tá? É que o Iron Wolf Pro, ele suporta uma carga de trabalho maior do que o Iron Wolf convencional. Enquanto o Iron Wolf convencional, ele suporta uma carga de trabalho de 180 terabytes ano, O Iron Wolf Pro, ele suporta uma carga de trabalho de 300 terabytes ano, ok? Então a gente tem quase o dobro aí de carga de trabalho que o Iron Wolf Pro suportaria. E alguns outros implementos em firmware, tá? E eletromecânico também, ele é um pouco mais robusto. Por isso que ele suporta um pouco mais, né? Um pouco mais já é quase o dobro, né? É muito mais. Voltando ao Iron Wolf convencional, tá? Como eu falei com vocês, ele vai de 1 a 18 tera. Interessante saber que a partir de 10 tera, tá? O disco, ele é construído em um formato onde ele não tem... Acho que dá para visualizar aqui, né? Vocês estão conseguindo visualizar. Muita gente já conhece que os discos, fisicamente, eles têm parafusos. Ok? Deixa eu posicionar bem aqui, para ficar fácil para vocês visualizarem. Ótimo, beleza. Então os discos, fisicamente, eles têm parafusos. Isso até os discos de 10 tera, tá? Nos discos em versões de 10 tera também, nós temos uma construção um pouco diferente nesses discos, que eles são selados, tá? Não tem parafuso. E por dentro desse disco é inserido hélio, gás hélio. Por que que é inserido gás hélio dentro desses discos? O hélio, ele tem uma densidade muito menor do que o oxigênio. Lembrando, ah, são fechados a vácuo. Não, não tem vácuo, tem oxigênio dentro desses discos. A partir de 10 tera, eles são... É inserido gás hélio dentro desses discos. Para quê? Como a densidade do hélio é sete vezes menor, ok? Do que o oxigênio, na rotação dos discos, da mídia física, das mídias metálicas que estão dentro do Iron Wolf, é gerado arrasto, tá? Se fosse com o oxigênio, geraria calor, ok? Então, o hélio foi inserido dentro desses discos, a partir de 10 tera, para que não gere tanto calor quanto seria gerado com o oxigênio, ok? Então, automaticamente, a gente tem uma redução de temperatura. Tudo isso foi criado para preservação dos dados, tá? Então, uma preocupação gigantesca da Seagate é a preservação dos dados. São implementadas ferramentas, recursos para que os dados estejam cada vez mais... mais protegidos dentro dos discos, ok? E isso serve para a versão convencional e para o Iron Wolf Pro, ok? E uma coisa interessante com relação à garantia, tá, gente? Iron Wolf convencional, ele tem a garantia de três anos, e o Iron Wolf Pro, ele tem a garantia de cinco anos. A partir da data de fabricação, vocês vão visualizar o DOM no disco, tá? DOM, que é a data de fabricação, ok? Bom, deixa eu ajustar o foco aqui, de forma que vocês consigam visualizar. Tá, então, na etiqueta dos discos, vocês vão conseguir visualizar o DOM, data de fabricação. Então, a partir dessa data de fabricação, vocês têm três anos de garantia para o Iron Wolf convencional e cinco anos de garantia para o Iron Wolf Pro, tá? E uma coisa super interessante, que é a exclusividade da Seagate, vocês estão visualizando um R, tá? Um R com um sinalzinho de mais dentro do R. Isso quer dizer que esses discos, eles têm dentro dele, está embarcado, tem um serviço embarcado nesse disco, ok? Que é o Rescue. O Rescue, ele é o serviço de recuperação de dados, que tanto para o Iron Wolf convencional, quanto para o Iron Wolf Pro, toda a linha Iron Wolf, tá? Ele é um serviço com validade de três anos, a partir da data de fabricação, ok? Então, lembrando, três anos de garantia para o Iron Wolf convencional, cinco anos de garantia para o Iron Wolf Pro, e três anos de serviço Rescue, serviço de recuperação de dados, para toda a linha Iron Wolf. Como eu disse ontem, eu falei que hoje eu daria maiores detalhes sobre o Rescue. Então, como que funciona o Rescue? Vocês vão identificar pelo R na etiqueta do disco, ok? Como funciona? Esse serviço de recuperação de dados, ele é a exclusividade da Seagate, e ele é prestado pela própria Seagate, ok? Como que funciona isso? Exemplo, você que é um integrador, você que é um prestador de serviço, você que revendeu um NAS, por exemplo, com os discos dentro do NAS, configurou para o seu cliente, tá? E, por algum motivo, deu algum problema, tá? Que seja um problema de fabricação, um defeito de fabricação dos discos, que é muito raro nesse caso aqui, pelo que nós temos identificado no mercado. É raríssimo, é defeito nesses discos, tá? Mas também é válido para casos que nós já pegamos, como descarga elétrica, algum dispositivo gerar algum defeito no disco, queda, ok? Algum defeito que foi causado por mau uso, por exemplo, entendeu? Então, como que se busca, como que se registra esse recurso? Existe um link no site da Seagate, tá? Eu posso mandar isso para vocês, eu tenho o e-mail de todas as pessoas que se inscreveram, eu posso mandar esse link para essa lista de e-mails, tá? Vocês vão entrar no site da Seagate, ou o usuário, o dono do disco, preferencialmente que seja feito pelo dono do disco, tá? A empresa ou o CPF que seja o dono do disco, ele vai acessar o link, tá? Ele vai abrir o chamado, tá? Vai pedir o serviço de recuperação de dados, e ele vai receber da Seagate as instruções por e-mail de como que ele vai proceder. Mas o procedimento é simples, tá? A Seagate, ela vai gerar uma etiqueta de postagem, tá? E quem abriu o chamado vai receber essa etiqueta por e-mail, vai levar os discos para o correio, tá? Embalado, de forma que chegar nas instruções, vai fazer a postagem com etiqueta de postagem, então não vai ter nenhum custo, tá? Lembrando, serviço Rescue não tem custo. É um serviço gratuito que a Seagate entrega para quem tem esses discos com Rescue, ok? Válido para os SSDs, SSDs SATA, tá? E válido também para os... Vamos ajustar o foco aqui. Como que tá? Beleza. Esse é o M2, tá? É o SSD, formato M2, NVMe, Iron Wolf, da Seagate, ok? Ele foi criado para cache. Esse produto também tem Rescue? Sim, também tem os três anos de Rescue para esse produto, ok? Como que funciona? O produto que tiver o chamado do Rescue aberto na Seagate, ele vai para uma terceirizada logística da Seagate aqui no Brasil, ok? Que vocês vão enviar, quem fez a solicitação vai enviar, usando etiqueta de postagem, tá? Essa logística, ela vai pegar o disco e vai mandar para algum laboratório da Seagate, provavelmente nos Estados Unidos, ok? E dentro do laboratório da Seagate, esse disco vai ser trabalhado, vai ser aberto, a Seagate vai utilizar todos os recursos para que esses dados sejam recuperados. Lembrando, o Rescue é o Serviço de Recuperação de Dados feito pela própria Seagate de forma gratuita, ok? Mais um recurso, tá? Não somente um recurso técnico, quanto um recurso, uma argumentação comercial que vocês podem apresentar para o cliente de vocês. Vocês vão fazer a venda desse produto, vocês vão fazer a venda do bundle, que seria o NASC e o NEP, já com os discos dentro, configurados para o formato que o cliente precisa, vocês vão informar para o cliente que, além de todo o serviço que vocês estão prestando, a Seagate também está entregando disco com o Serviço de Recuperação de Dados gratuita. Vale a pena, muito a pena, vocês enfatizarem isso para os clientes de vocês, ok? Vale do para Iron Wolf convencional, Iron Wolf Pro, SSD, deixa eu colocar aqui e ajustar o foco para vocês, SSD SATA, 2,5 polegadas, ok? Iron Wolf, criado para cache, tá? E também, vamos ver se eu consigo aproveitar esse foco, para mostrar para vocês o M2, ok? Válido para o M2 também, ok? Em cache. E por que nós estamos com todos esses equipamentos aqui na mesa? Como nós combinamos ontem, o Celso, daqui a pouco o Celso está aqui com vocês, tá gente? Não se desesperem que o Celso está aqui na sala, e ele vai falar com vocês daqui a pouco, com a didática que só ele tem. Ele vai abrir o NAS, tá? E ele vai fazer a instalação física dos discos, tá? Tanto dos discos quanto dos dispositivos, dos SSDs. Ok? Deixa eu fazer mais um ajuste de foco aqui, ótimo. Gente, deixa eu falar uma coisa sobre a garantia deste produto que está aqui. Essa é a embalagem do M2, tá? Do SSD M2 NVMe. A garantia dele é de 5 anos. É a mesma garantia do Iron Wolf Pro, tá? Com o Rescue de 3 anos. Válido para ele também. Ok? Então, lembrando, a parceria, a parceria mundial que a Seagate tem com a QNAP, tá? Nós estamos participando desse treinamento até para poder mostrar para vocês essa parceria aí, a total compatibilidade, ok? Então, toda a linha Iron Wolf, ela é compatível, está homologada dentro da QNAP para os produtos que a QNAP produz, ok? Lembrando uma coisa que o Celso falou ontem, provavelmente ele vai falar hoje um pouco mais, é que tivemos muito questionamento relacionado à vigilância eletrônica, armazenamento de imagens relacionadas à vigilância eletrônica. O que é interessante a gente saber? Os discos Skyhawk, tá? A Seagate também produz um disco específico para vigilância eletrônica, que se chama Skyhawk, também são compatíveis com o NAS da QNAP e podem ser utilizados no NAS da QNAP, principalmente nessas situações de armazenamento de imagens de câmera, tá? Dentro desse mercado aí de vigilância eletrônica, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, eu já estou matando aqui mais ou menos meia hora do tempo do Celso, do tempo da QNAP, tá? Eu acho que deu para a gente esclarecer um pouco sobre característica de disco, compatibilidade e mostrar para vocês o produto apropriado, criado pela Seagate para se trabalhar dentro de NAS. Lembrando uma coisa, o disco físico Iron Wolf, tá? Iron Wolf Pro, SSD SATA, duas e meia polegadas, SSD M2, eles podem ser utilizados em servidores de entrada, tá? Pequenos servidores, ok? A Seagate tem a linha de discos para servidores, que são os discos EXOS, né? Os EXOS, eles também são compatíveis com NAS e muitas vezes são utilizados realmente dentro dos NAS. E também os discos Iron Wolf podem ser utilizados em pequenos e alguns médios servidores. A gente recomenda para que sejam servidores de entrada, servidores que vão trabalhar com SATA, ok? Então, gente, é isso. Se vocês tiverem algum questionamento, vocês podem mandar e nós vamos responder no final, tá? A gente vai abrir mais ou menos aí umas 40 minutos, meia hora para a gente finalizar com o questionamento de vocês. Celso já está chegando para falar com vocês, já está aqui do lado, já olhando para mim com cara feia, querendo que eu saia daqui rápido, tá? Porque ele já está doido para meter a mão aqui, já abrir, já colocar as coisas aqui dentro e colocar esse troço para rodar, ok? Então, eu vou colocar no chat o meu contato, tá? Muitas pessoas que estão participando. Já me conhecem, já me conhecem pessoalmente, eu faço alguns treinamentos presenciais, então, quero também agradecer as pessoas que eu convidei, né? Que estão aqui presentes. Obrigado pela presença, obrigado pela participação. E daqui a pouco vocês terão também mais informações sobre o teste que vocês vão fazer no final, tá bom? Então, é isso, gente. Espero ter conseguido esclarecer um pouco sobre disco, sobre compatibilidade, sobre características, tá? E se tiverem alguma dúvida, podem me mandar por e-mail, podem me chamar no WhatsApp, podem colocar aqui no chat para a gente esclarecer no final, ok? Obrigado, gente, pela participação de todos e pela paciência comigo aí. Valeu! Celso, fica à vontade aqui. Vamos começar aqui com a nossa apresentação. Nós vamos aqui fazer uma troca rápida do nosso notebook. E como eu prometi para vocês, como eu comentei com vocês, nós vamos abrir o NAS e fisicamente instalar essas coisas aí que a gente andou usando no nosso curso. Então, o que eu tenho aqui na mesa? Eu tenho os três exemplos de armazenamento que a gente usa no dia a dia aí do trabalho com o NAS. Eu tenho disco mecânico, ok? Os discos da Iron Wolf. Eu tenho o disco SSD, tá? Que é o disco também da Iron Wolf. E o meu NVMe, também Iron Wolf. O nosso colega da SIGIT comentou, né? Da importância de usar discos de servidor para servidor, disco NAS para NAS. Porque é muito importante o dado de vocês, certo? O dado que vocês guardam no servidor tem muito valor. O Knap deu defeito, a gente dá garantia, troca a placa-mãe, ótimo. O HD deu problema, troca o HD, ótimo. Mas o RESP, ele recupera os dados, que é uma coisa fundamental. E se você tem o disco de desktop, além de dar problema, você não tem RESP, você não tem esse tipo de coisa. Então, você acaba colocando informação em risco. E a gente sabe que o uso de um servidor de armazenamento tem muito a ver com a segurança dos dados para vocês. E isso é fundamental, tá bom? Então, falando um pouco sobre a instalação, eu vejo aqui que eu tenho a instalação sem ferramentas, ok? A instalação dos discos da Knap já é aquela tecnologia que eles chamam de tubeless, tá? Então, eu não preciso de chave de fenda para colocar os meus HDs, trocar HD. O meu SSD, ele também encaixa aqui com pequenas travinhas, tá? Então, eu tenho o meu SSD também encaixado aqui de uma maneira sem ferramentas. E o interessante é que mesmo esse NVMe, eu consigo fazer a instalação dele sem ferramentas. Então, o que eu fiz nesse produto? Eu tirei os parafusos aqui da parte traseira, né? O gabinete tem os parafusos que eu já removi. Então, eu vou abrir o meu NAS, tá? Então, eu tiro o meu gabinete e exponho aqui como é que é o meu produto. Então, vamos dar uma olhadinha nele por dentro, porque é interessante a gente entender alguns conceitos aqui que eu tenho no design de hardware. Então, amigos, observem que eu tenho uma divisão de metal no meu gabinete. Essa divisão de metal, ela não é de alegre, sem querer, ou porque a gente quis gastar metal. Divide isso aqui em dois compartimentos separados para que eu garanta que o disco esteja com fluxo de ar adequado. Então, esse fluxo desse compartimento é todo relacionado com o meu storage. E aqui eu tenho um outro sistema de ventilação focado na minha CPU. Então, a gente observa que isso aqui também dá rigidez mecânica para esse gabinete. Então, o gabinete da Kinep é um gabinete robusto, é um gabinete diferenciado quando a gente pensa nos gabinetes de desktop. Mas vamos, então, observar diretamente a minha placa-mãe. Então, eu tenho aqui o meu sistema de dissipação e o NVMe, ele é encaixado aqui atrás. Então, como é que eu vou fazer a instalação do meu NVMe? Basta eu tirar uma travinha simples e colocar o meu ventilador para o lado. Inclusive, se eu tiver algum problema no ventilador ou você tiver que fazer manutenção, ele é acessível, tá? O produto, ele não é um produto complexo de você mexer. E eu observo que aqui eu tenho dois espaços relativamente grandes, aonde eu coloco meu NVMe com um fluxo de ar tranquilo. e aqui eu tenho a minha memória RAM. Se eu quiser fazer expansão, eu coloco memória RAM sempre do mesmo tipo, ok? Eu posso fazer upgrade da Kinep, mas eu tenho que manter as memórias iguais, ok? Não misture pentes de memória, porque isso é uma coisa que pode levar o servidor a ficar instável, ter algum travamento. Então, eu pego o meu NVMe, encaixo ele no conector, manualmente mesmo, e eu desço e eu vejo que ele tem uma molinha, né? Que ele dá uma pressão. E eu tenho um pino de plástico que eu prendo ele e tá feito. Então, eu não tenho nem mesmo o parafuso aqui do meu NVMe para facilitar a manutenção, para facilitar a instalação, certo? Para que vocês possam, eventualmente, até vocês mesmos, abrir o sistema e colocar o NVMe ou fazer um upgrade de memória, tá bom? Então, eu encaixo aqui um NVMe, posso colocar até dois aqui e aí eu encaixo o meu dissipador. Eu tenho aqui embaixo uma ranhura no meu gabinete onde eu coloco o meu plástico. Então, ele já encaixa no lugar certo e aí eu simplesmente travo ele aqui em cima. Só isso. Tá? Então, aqui eu tenho o meu dissipador de calor já colocado. Obviamente, no lugar certo, porque ele é todo encaixado. Já coloquei o meu NVMe aqui dentro e a partir desse momento eu já posso fechar o meu gabinete. Porque os discos e o resto da minha instalação é toda hot swap. Então, eu vou encaixar aqui o meu gabinete. Deslizo ele para cá. E aí eu simplesmente poderia parafusar a parte de trás e já fechar o meu gabinete. Aqui o meu disco SSD onde tem o sistema foi colocado na sua gavetinha plástica. Eu abro e levo ela até o fundo e travo simplesmente assim. Tem a chavinha, né? Para quem quiser trancar o disco evitar que alguém remova sem querer. Então, é simples assim você colocar o Kinep para funcionar. Aqui da mesma forma eu abro a minha gaveta deslizo ela até o fundo e fecho o meu HD aqui dentro do meu gabinete. Pego o meu segundo HD e coloco na segunda gaveta e levo até o fundo aonde eu vou poder fechar o meu HD aqui no gabinete. Vamos lá. Ele entra justo, né, gente? Para não ficar com folga não ficar batendo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ele tem que entrar no trilho certinho dele para ele encaixar certinho aqui. Eu acho que é a chavinha dele que ficou ligada. Pronto. Colocamos a chavinha aqui e colocamos o outro HD aqui. Tá bom? Então, eu tenho os HDs colocados o SSD colocado e o NVMe dentro do Kinep. Pessoal, eu tenho algumas unidades de memória que são no formato M2 mas são unidades SATA 3. Isso é por uma compatibilidade. Existem sistemas que usam SATA existem sistemas que usam NVMe. prestar atenção nesse detalhe porque a Kinep vai trabalhar com M2 do tipo NVMe. Ok? Se você tiver um M2 padrão SATA não vai funcionar com o Kinep porque a empresa tem nos seus produtos sempre o NVMe M2. O padrão SATA a gente usa para o SSD que eu coloquei aqui na minha baia menor. E aí basta ligar o meu sistema e esperar ele fazer a inicialização. Certo? Se estiver na tomada. Será que está na... Olha só. O Kinep não liga. Por que será? A gente às vezes acha um defeito simples de resolver. Eu vou pedir uma ajuda aqui para o pessoal do estúdio. Conecta ele aqui na tomada aqui embaixo para eu poder ligar o meu Kinep e a gente começar a fazer a nossa apresentação. Então ligando o cabo de rede aqui no meu computador para a gente trabalhar com o nosso NAS. Porque o que nós vamos ver no vídeo de hoje pessoal? A nossa emenda hoje vai falar de alguns tópicos mais avançados. Nós vamos falar de virtualização, nós vamos falar sobre a parte de configuração de suíte virtual às partes mais avançadas de rede. Tá bom? Então nós vamos esperar o Kinep ligar e entrar para falar dos sistemas com vocês. O que a gente vai fazer enquanto esse sistema está ligando? Hein, pessoal? Eu vou dar uma deixa aqui para a minha amiga do comercial porque ela tem um comentário para vocês sobre os distribuidores. Então eu tenho aqui um slide deixa eu colocar aqui na tela grande do do notebook que o pessoal vai transmitir aí para vocês. Onde é que é? Aqui, apresentação de slides slide atual. Tá bom? Então a Alexandra vai agora assumir e falar um pouco sobre os nossos distribuidores de Kinep. Alexandra, vou passar a palavra para você enquanto o meu sistema inicializa. Pessoal, ótimo dia. Vou ficar bem aqui, né? Mas aí eles vão falar que você está melhor que eu sou mãe. Não tem jeito, né, pessoal? O pessoal do comercial sempre é um destaque. Então vamos deixar a Alexandra fazer a apresentação dela e eu fico perto dela com o meu microfone aqui. Pessoal, mais um recado rápido porque a gente acabou passando muito rápido essa questão dos distribuidores aqui no Brasil e muita gente ficou perguntando no particular quem são esses distribuidores. Então eu coloquei aqui o slide para vocês conhecerem, né, os distribuidores aqui no Brasil e ao final eu vou mandar um e-mail para todos os inscritos com os dados comerciais para que vocês possam entrar em contato com todos eles, fazer pesquisa de preço, também entender aí qual é o distribuidor que melhor vai atender vocês aqui no Brasil. Então eu achei interessante a gente reforçar isso com vocês porque muita gente ficou em dúvida, até se eu consigo olhar o cheque se alguém tiver com dúvida também pode abrir um pouquinho que é o tempo dele fazer essa... Sim, a gente pode fazer algumas perguntas eu posso até fazer uma pergunta que sempre a gente tem nesses treinamentos, Alexandra. Claro. Você pode dar uma ideia de preço pelo menos para a gente ter uma noção quanto será que sai para o cliente final se eu imaginar não esse aqui que é um NAS corporativo muito grande, né, mas se eu imaginar um NAS com duas baias um modelo de entrada quanto é que custa para ter tudo tudo isso que a gente está vendo aqui quanto é que custa um NAS de entrada? Você tem uma ideia para a gente? Olha, Celso, a gente sempre prefere que essas cotações sejam feitas diretamente com o nosso distribuidor, tá? Hoje a gente tem três opções duas opções que já tem stop normalmente você vai conseguir esses equipamentos à pronta entrega à pronta entrega e isso tem uma variação grande em função de cotação do dólar e tudo mais então a gente sempre recomenda que vocês façam essa cotação diretamente com o distribuidor um grande diferencial que a gente acaba sempre fazendo uma intermediação dessas negociações é que os projetos tanto para o governo ou também corporativo aí sim a gente acaba fazendo uma intermediação para que a gente garanta que esses projetos tenham ali o melhor preço final então os projetos a gente acaba fazendo essa intermediação e cotações mais simples de equipamentos de entrada duas, quatro baias a gente faz esse direcionamento diretamente para os distribuidores aqui no Brasil legal um ponto importante é que as revendas que aqui estão que estão participando se certificando é muito importante que além dessa certificação essas revendas estejam em destaque no site da Kinep e para que você esteja em destaque no site da Kinep você precisa fazer a compra através dos nossos canais oficiais então esse é um ponto muito importante sim, é verdade porque o que acontece a Kinep ela trabalha a nível de país então nós damos garantia para os produtos comprados no Brasil dos distribuidores do Brasil esse tipo de coisa é claro nada impede que você sei lá compre um Kinep em outro lugar e traga para o Brasil isso é uma coisa que a pessoa pode fazer só que aí a gente vai ter a questão de garantia e suporte no país de origem isso pode dar um pouco de problema sempre dá essa é a verdade porque a gente não pode por exemplo obrigar o distribuidor que tem a sua margem de lucro para resolver o problema de um outro produto que foi vendido com lucro para outra pessoa então a gente na verdade isso a gente não pode obrigar realmente porque cada empresa vai ter o seu jeito de trabalhar então a gente recomenda que a gente procure os canais do Brasil porque a gente tem preços competitivos os preços vão claro ter a sua variação dependendo de cada distribuidor de cada promoção de como eles estão trabalhando mas a gente não tem preços inviáveis a gente tenta ao máximo trabalhar dentro do que é possível para o preço ser competitivo aqui perfeito e assim com esse crescimento que nós tivemos nos últimos meses a gente tem conseguido fazer com que esses distribuidores tragam equipamentos cada vez com um volume maior o que acaba naturalmente fazendo com que os preços eles fiquem mais atrativos então realmente hoje a gente tem um mercado muito competitivo aqui no Brasil os nossos distribuidores eles estão preparados para poder receber todas as revendas que estejam aqui nessa certificação interessadas em compra de NAS da Kinep e com essa intermediação que temos aqui tanto minha como do Celso isso acaba realmente facilitando muito para vocês então no final quando a gente concluir todo o processo de apresentação eu faço questão de enviar um e-mail com vocês com o contato desses distribuidores e também com essa ficha não é uma ficha na verdade é um é um formulário que você pode cadastrar os seus projetos para que a gente consiga margens mais atrativas e vocês fiquem com um preço mais competitivo nos projetos tanto de governo como projetos corporativos isso é uma coisa interessante porque a venda do Kinep quando a gente vai trabalhar com o Kinep a gente percebe que essa venda é trabalhosa às vezes a pessoa não tem a ideia de um servidor tão completo ou imagina uma coisa mais simples e você acaba investindo tempo para a pessoa entender o que é o Kinep e de repente você investe todo esse tempo olha o barulhinho dele é o barulhinho o barulhinho dele depois eu vou falar desse barulhinho tem uma pergunta aqui né então você investiu todo esse tempo aí na sua venda e aí você vai fazer a sua venda chega às vezes uma outra loja ou faz uma promoção a gente não sabe e de repente você pode ter um risco desse seu trabalho ser perdido então com o registro de projetos quando você vai fazer a venda por exemplo para um governo que é um projeto de venda que você tem que trabalhar com licitação a gente tenta garantir uma margem de preço melhor para que você possa ganhar sua licitação ter a sua margem de preço saudável e a gente dá um desconto para isso né mas isso depende do cadastro na empresa porque a Kinep tem que repassar esse desconto para o distribuidor para o distribuidor fazer o desconto chegar até você tá bom então atenção para essa questão do programa de canais isso é uma coisa boa aí para ajudar nas vendas dos produtos perfeito tá bom um dia pessoal continue aí com o treinamento do Celso acho que agora ele já ele já terminou mas eu estou vendo aqui que a gente tem algumas perguntas e eu vou adiantar um pouco aqui né a Seagate é líder do mercado né a Seagate sim ela é líder do mercado hoje no Brasil ela tem a participação na grande maioria do Brasil e no mundo ela é líder também então a Seagate no Brasil ela tem uma grande liderança e no mundo ela tem uma liderança tá então ela é líder de mercado tanto mundial como no Brasil tá eu tenho uma outra pergunta aqui né a base preta embaixo do SSD é um tipo de suporte né é a gaveta a Seagate é líder principalmente nos discos enterprise nos discos enterprise tá os exos e os ironwolf né tá bom então pessoal o Marcelo da Seagate aqui está esclarecendo tem um HD de desktop onde a briga é apertada mas quando você vai para o Ironwolf a Seagate já tem liderança quando você vai para a linha Exos que são discos para servidores de grande porte com alta capacidade aí a Seagate ganha de lavada então quanto mais corporativo o HD vai ficando maior é a fatia de mercado que a Seagate tem então a cereja do bolo da Seagate é discos de servidor e discos corporativos né a pergunta aqui do do Gabriel né gente a base preta que tem do SSD eu vou até abrir não tem problema é hot swap né então eu posso abrir vou deixar tá bom vou respondendo e aí precisa conectar isso aqui em alguma rede para mim então vamos lá vamos dar uma olhada nessa nessa base do HD né pessoal queridos é o seguinte tá quando eu pego a minha base aqui do HD é só um plástico e ela tem dois propósitos tá primeiro propósito é dela deslizar e alinhar o HD para ele encaixar da maneira correta e fazer toda essa parte de ventilação então esse aqui não é um plástico feito genericamente teve um estudo aqui de ar de fluxo de ar para que isso funcione e o HD que eu coloco aqui ele é só uma base de fixação então é um suporte para o HD que tem essas travinhas plásticas que eu posso colocar o HD com a mão tá então do mesmo jeito que eu tenho esse suporte para o SSD entra aí meu filho eu tenho eu tenho o suporte para o disco mecânico tá então é também é um suporte plástico feito certinho tenho as ranhuras aqui para a entrada de ar e eu tenho também parafusos aqui se você quiser colocar SSD você pode colocar SSD aqui na Baia Grande só que aí você vai usar parafuso então se eu desejar eu posso deixar esse sistema totalmente flash não tem problema nenhum você pode escolher aqui qual é o HD que você usa e você pode colocar SSD em todas as Baia né a gente sabe que existem aí sistemas que aceita SSD na primeira Baia ou na segunda Baia a questão da Kinep é que o SSD ele pode ser colocado onde você quiser não tem problema tá bom sobre a tecnologia do disco Skyhawk tá ele tem um algoritmo de gravação diferenciado para surveillance e tal pessoal o NAS identifica isso automaticamente tá a Kinep e a Seagate como eu comentei os engenheiros trabalharam juntos fizeram a integração do sistema da melhor maneira possível então se você colocar um Iron Wolf ele vai identificar se você colocar um Skyhawk ele vai identificar sistemas da Kinep às vezes de carga de trabalho muito intensa o pessoal usa disco Exus eventualmente discos corporativos para grande servidor ele vai identificar e vai trabalhar também tá então você não precisa fazer uma configuração específica para colocar os discos no Kinep bom quanto tempo leva para ligar o Kinep e se tem como visualizar no painel quando ele está pronto para utilizar pessoal o seguinte o Kinep demora para inicializar via de regra tem que ter paciência quanto tempo que demora depende de quantos HDs você tem se você tiver um Kinep pequeno com 2 HDs ele inicia mais rápido se você tiver um Kinep com 4 ou 5 HDs ele demora mais se você tiver um Kinep com um monte de HD ele vai levar às vezes 10 minutos 8 minutos para iniciar como é que você sabe que o produto iniciou tá você tem em alguns modelos de Kinep um display onde você pode ver o estado do boot esse aqui não tem porque ele é um Kinep pequeno quando o Kinep tem espaço no gabinete eles colocam um displayzinho para você ver o estado esse aqui não tem e como é que você sabe que ele tá iniciando o jeito mais comum é aquele BIP que eu comentei quando a gente tava falando da parte comercial ele faz um BIP na hora que você liga e depois de vários minutos ele faz um BIP na parte final agora qual é o jeito melhor que que eu faço pra saber que deu tudo certo mesmo eu abro o Kinep Finder e vejo o seu encontro IP dele enquanto você não encontrar o IP do Kinep ele não terminou de fazer boot ou não tá configurado na rede se ele passar lá 10 minutos e você ainda não encontrou ele na rede você sabe que o problema é na rede ok então o BIP o barulho é o principal meio de você entender que o Kinep terminou de fazer boot e o jeito comum de você ver se o Kinep tá funcionando é procurar ele no Kinep Finder e encontrar o endereço IP se você não encontra o endereço IP ou o Kinep não terminou o boot ou você tem um problema na sua rede o endereço IP da sua rede não tá aparecendo da maneira correta 9 e 5 o horário pra gente conseguir terminar a gente tem que falar de virtualização ainda né o disco SkyHawk AI com relação a trepidação e temperatura né o que que a Kinep oferece para o bom funcionamento pessoal o monitoramento de trepidação e esses sensores eles estão no HD tá isso assim a Kinep não tem que ter um recurso especial para trepidação porque isso faz parte do disco o que a Kinep tem é a integração de firmware correta com HD então pelo Kinep você vê número de série temperatura versão do firmware se você tem uma temperatura que subiu por algum motivo você pode ativar alarme ok então assim a Kinep não tem uma configuração específica para trepidação ou temperatura o disco fornece esses dados para o servidor e o servidor pode gerar alerta monitorar isso fazer gráfico você pode ter todas essas informações lidas pelo servidor Kinep e disponibilizadas para você se você quiser gerar um alarme quando o disco exceder temperatura você pode se você quiser gerar um alarme quando der uma falha do smart você pode então você tem a integração com todo o monitoramento do HD mas a parte de vibração e a parte de firmware é direto no HD a Kinep nem precisa configurar nada o HD já tem isso nativamente né a Kinep tem compatibilidade de hardware com qualquer marca não pessoal a Kinep não tem compatibilidade com qualquer marca você precisa olhar a lista de compatibilidade ok o software da Kinep é feito pela Kinep eu tenho um sistema operacional aqui esse sistema operacional ele tem os drivers que vem de fábrica e você não instala um driver genérico nele então se você por exemplo tem uma placa de rede você comprou uma placa de rede X e colocar no Kinep não reconhece porque não tem o driver para isso então eu quero saber qual é a placa de rede que eu vou comprar você vai no site da empresa e vê a lista de compatibilidade tem várias marcas tem várias compatibilidades mas não são todas ah eu vou comprar uma memória genérica não tem especificação vou colocar lá não vai dar certo então você precisa ver se a especificação do DDR está certa se a marca funciona se foi testado via de regra as marcas mais conhecidas fazem teste de compatibilidade então por exemplo para memória RAM tem bastante gente usando o Crucial usando o Kingston que são marcas conhecidas no mercado para HD tem toda a linha da Seagate que a gente recomenda ah mas eu quero colocar um HD de outra marca eu posso? pode mas tem que ser de servidor se você colocar HD de desktop você pode pegar a marca mais cara que tem de desktop não vai dar certo mas aí eu quero pôr uma marca X vai lá no site da Kinep vê se é compatível coloca a integração do sistema se tiver listado lá você vai ter isso funcionando tá eu quero colocar uma placa wireless né o Kinep pode ter uma placa Wi-Fi colocada aqui mesmo como é que é placa Wi-Fi tem placa Wi-Fi compatível com a Kinep e a Kinep por uma questão de preço ela vende hardware para upgrade do seu servidor por que que ela vende né a Kinep ela faz servidor ela meio que por que que ela vende placa de rede é para o upgrade das máquinas dela então ela dá um desconto tá agora uma coisa importante se você tem uma placa da Kinep ela funciona no servidor da Kinep tá eu tentei pegar uma placa deles e colocar no PC para ver o que acontece e acontece que não encontra um driver às vezes coloca um driver genérico porque o Windows tenta se virar com isso e o desempenho não fica tão bom então placas da Kinep é mais adequado com o servidor da Kinep vai ter baixo custo tá a Kinep faz essa placa para te dar um diferencial de preço ah mas eu quero usar uma placa da Intel eu quero usar uma placa Melanox tudo bem não tem problema olha na lista de compatibilidade você pode colocar ah vou comprar uma placa genérica lá na lojinha de informática que aí aí pode não dar certo tá bom é quanto de armazenamento tem o disco de rede de vocês né o Carlos Augusta falou que eu pulei uma pergunta aqui é quanto de armazenamento tem o disco de rede é eu acho que eu não entendi exatamente a pergunta mas vamos pensar que o disco de rede seria o NAS tá quanto de armazenamento tem o NAS é pessoal você tem HD de 20TB esse aqui se você colocar 4 HD de 20TB você tem 80TB então qual é o tamanho do armazenamento é depende do HD que você colocar a Kinep não tem um limite de armazenamento tá a Kinep chega até exabyte se você quiser você pode colocar até 16 caixas de expansão no Kinep e encher ela de HD que ele vai funcionar então o limite da quantidade de armazenamento é basicamente o quanto você conseguir pôr de HD a Kinep vai mastigar isso aí vai te dar armazenamento dessa forma tá o que você não pode tá é ficar criando volume hide em lugares separados por exemplo aqui tem 4 HD vai ser um volume hide se eu coloco uma caixa de expansão a caixa de expansão é outro volume hide eu posso juntar 30 caixas de expansão pra me dar um único disco de um exabyte não isso o software não suporta isso tá nenhum software vai suportar isso aí então você vai ter por exemplo 4 ou 5 volumes de rede qual é o limite que nós vimos Kinep faz volumes até um petabyte mas você pode ter 30 40 50 volumes de um petabyte cada um tá então o limite basicamente é o limite do HD tá é esse modelo o modelo em questão usa memória ECC sim esse modelo usa memória ECC é o modelo X1 tá da Intel com memória ECC se você tiver um modelo desktop ela não vai usar memória ECC e pra você mexer nas memórias você tem que desligar o NAS pra você trocar o NVMe você tem que desligar o NAS o que que eu posso fazer com o servidor ligado mexendo os discos aqui na frente aqui é tudo hot swap mas a parte interna do produto eu preciso desligar o servidor pra colocar o NVMe pra fazer manutenção de memória pra trocar o meu ventilador aí eu faço com o sistema desligado os discos aqui na frente são todos hot swap mas pra fazer upgrade de memória essas coisas eu preciso desligar o meu servidor e não esquece dar uma olhadinha na lista de compatibilidade certo pessoal eu acho que a gente adiantou aqui um pouco as perguntas mas eu quero já acessar o meu servidor pra falar de virtualização e switch de rede pra gente terminar a ementa do nosso treinamento né pessoal depois nós temos ainda mais um pouco de pergunta e ainda nós vamos falar um pouco sobre o tal do teste nós teremos aí o teste pra certificação então eu vou abrir aqui a tela do meu computador e o que que eu vou fazer pessoal aqui eu vou abrir o keyfinder tá é o aplicativo pra encontrar o Kinep né então eu vou abrir o meu keyfinder vou dar um refresh aqui pra ver se ele encontra lá e ele encontrou um Kinep 192 168 1542 pessoal que perguntou como é que eu sei que o Kinep tá pronto pra trabalhar ele aparece no seu keyfinder quando ele está ok pra conexão basta dar dois cliques e ele já abre a janela do navegador abre o certificado seguro lá vou aceitar o certificado do servidor e vou entrar aqui com o nome do usuário e vou entrar aqui no meu servidor o que que eu observo aqui no keyfinder né ele tem aqui um status que tá amarelo alguma coisa ele tá reclamando aqui pra mim eu nem acessei o servidor eu já tenho uma mensagem de alerta aqui né o que que será que ele vai tá falando eu vou dar ver o que que é que ele falou que que tem algum aviso aqui pra mim então eu vou ver as notificações olá olha só o que ele tá dizendo aqui de alerta né primeiro eu instalei o QVR Elite que é aquele sistema de vídeo pra você fazer gravação de streaming de câmera você precisa desempenho de HD tá então ele disse o seguinte olha eu tô usando meu sistema de vídeo em um disco que nem é RAID esse array de armazenamento não tem desempenho suficiente então pessoal ele tá alertando pra vocês que o servidor grava streaming de câmera à vontade mas você tem que ter a largura de banda nos HD suficientes então se eu for usar o Kinep pra fazer surveillance monitoramento de câmera IP eu tenho que colocar vários HDs montar o RAID pros discos trabalharem em paralelo senão eu vou ter um alerta aqui que pode ser que o desempenho não chegue na velocidade necessária porque eu não tô combinando discos aqui eu tenho uma mensagem falando do meu network virtual switch né quando eu liguei o meu servidor ele não estava conectado na internet então ele tá falando que ele teve problemas pra conexão de internet então é cara é legal isso aqui eu acho porque você vê como ele é cuidadoso e já te avisa um monte de coisa né ó o adaptador número 1 tá desconectado né porque eu liguei aqui a minha rede adaptador 2 ele falou alguém mudou o fio de rede então ele ele monitora tudo isso pra você só que essas mensagens aqui já foram resolvidas né ele já tá na internet ele já tá com tudo funcionando se eu abrir aqui o meu armazenamento e mostrar pra vocês o que que eu vou ver tá eu vou ver que o meu M1 tá ok meu S1 tá ok meu disco 1 tá ok e o meu disco 2 o meu disco 2 aqui não foi reconhecido percebe então o que que eu tenho aqui o acesso o LUM eu tenho umas mensagens de advertência que que é essa advertência aí que tá acontecendo é na hora que eu encaixei um HD ele não conseguiu ler e montar o HD né deu problema aqui no pool de armazenamento mas como é que eu tô usando o meu servidor normalmente porque eu tenho um RAID tá então eu acabei de ter uma falha no meu RAID ele acabou de se recuperar da falha de RAID porque eu tirei HD coloquei mexi e deu um problema aqui no meu RAID então esse esse erro é como é o disco tá desconectado o que que aconteceu que ele não conseguiu entender o HD né como é que eu sei isso gente porque aqui eu tenho só o disco mecânico 1 e o disco mecânico 2 não tá aparecendo alguma coisa deu errado e o sistema fez boot e funcionou sem problema nenhum agora eu vou ver o que que tá acontecendo aqui vou tirar meu HD tá vou observar aqui se ele tá encaixado direitinho parece que tá tudo certo sim com meu HD disco 2 não sei o que aconteceu vou encaixar de novo não sei qual foi a dele tá então encaixei o meu HD aqui eu tô vendo que a luzinha dele tava apagado ele tem uma luzinha verde aqui que não estava acesa agora eu encaixei o meu disco 2 e ele vai iniciar o motor ligar o disco pra eu ver se ele aparece aqui no meu sistema o disco 2 aparecendo aqui vai ficar verde se aqui não apareceu o disco 2 é porque não reconheceu tá olha lá ele já tá apitando e reconheceu o HD e me deu o alerta que o meu sistema ride está quebrado nossa e o que que acontece agora né ele tá apitando porque o sistema tá quebrado porque não tá funcionando o que que eu tenho que fazer pra arrumar isso né pessoal eu vou pegar aqui no meu sistema de armazenamento e e primeiro eu vou ver é que toda aquela advertência sumiu tá cadê a minha advertência é já sumiu a minha advertência então no caso esse sistema ride ele se recuperou é automaticamente porque eu não tive gravação no HD eu não mudei os dados né o sistema tá aqui em teste não é um sistema que tá acessando gravando coisas então ele entendeu que o disco foi colocado os dados estão sincronizados então ele já colocou os discos pra trabalhar e já tirou as minhas mensagens de erro quando eu olho aqui no quadro aviso ó o pool de reconstrução foi terminado então o que que ele fez aqui pessoal é ele já fez a correção do ride sozinho tá eu não precisei fazer nada ele apitou lá dizendo que teve um erro se recuperou do erro e tá funcionando se é um erro que ele não se recupera porque ele teve mudança de dado e ele precisa de uma intervenção o que que você vai fazer você vem aqui no armazenamento onde você tem a parte de gerenciamento do seu armazenamento aí vai aparecer aqui que o estado dele tá degradado que existe problema e você vai aqui é na parte de ações tá você vai ter aqui a opção de fazer a remontagem do seu sistema de armazenamento no caso aqui eu tô na minha alum se eu escolher o pool de armazenamento ele também vai mostrar as opções do meu pool de armazenamento então você vai ter as opções de reconstruir e eu tenho aqui tá a depuração né ou seja a reconstrução do meu pool do meu sistema ride no caso aqui ele já fez sozinho tá eu não precisei então o que a gente fez aqui na verdade a gente acabou de sem querer dar um defeito no array o disco não foi encaixado corretamente ele acusou o erro eu coloquei o disco novamente ele apitou dizendo que ele ele encontrou uma configuração incorreta detectou que o disco era junto já arrumou o pool pra mim eu não precisei fazer mais nada tá então é é um exemplo aqui tá eu tirei o HD pra teste abri o NAS coloquei tirei e ele se recuperou de um defeito aqui ao vivo pra vocês né vamos lá então falar um pouco de virtualização pessoal primeiro é eu tenho o guia de virtualização aqui tá eu tenho um manual com o guia de virtualização pra VMware para Hyper-V pra Citrix tá que são os três grandes sistemas que a Kinep suporta é virtualização dá muita dúvida então se eu clico aqui no meu sistema ele vai mostrando pra você conceitos de VMware conceitos de virtualização pra você poder entender que que a Kinep tá considerando o que que ela tá trabalhando os sistemas da Kinep eles são é em alguns casos certificados pela VMware pela Microsoft tá eles possuem certificação então eles foram testados pra garantia de desempenho e tudo certinho esse sistema que eu tenho aqui na mesa ele não é certificado tá a certificação na verdade é muito cara então a Kinep não sai certificando tudo mas ele é compatível tá ele funciona perfeitamente com VMware isso aqui sem você ter problema nenhum tá é só uma questão de certificação que ele não tem então a gente diz que ele é compatível existem sistemas que não são compatíveis então pessoal regrinha de ouro pra virtualização ok x86 eu preciso de um sistema Intel ou AMD pra virtualização se eu tiver sistemas com processador ARM com CPU Marvel com CPU Anapur Malabes com CPU de diversos fabricantes que integram tecnologia ARM são ótimos processadores mas não é pra virtualização então se você pensar em usar o Kinep para virtualização você precisa partir pra processadores Intel ou AMD uma vez que você tenha processadores da Intel e da AMD você precisa pensar na sua memória RAM porque a virtualização ela usa bastante memória RAM para as máquinas virtuais e aí a pessoa pergunta quanto de memória eu preciso eu falei cara o que você vai fazer com a sua virtualização se você quiser rodar uma máquina Linux e a sua máquina Linux precisa de 2GB de RAM um servidor com 8GB já te atende não você precisa mais teu servidor tem 8GB você vai usar sei lá uns 4 para o teu sistema operacional e ainda pode fazer duas máquinas virtual com 8GB não tem problema ah eu penso em instalar Windows bom tudo bem você pensa em instalar Windows quanto é que o Windows consome o Windows já vai querer o que 8GB 4GB então você tem que ter mais memória eu vou colocar Windows Server só o requerimento do Microsoft Windows Server é mais RAM do que o Kinep tem de fábrica então você tem que fazer upgrade da RAM aí o colega fala que ele vai rodar uma máquina CAD e a máquina CAD tem que ter 32GB se a máquina CAD tem que ter 32GB o Kinep vai ter que ter mais porque ele precisa rodar o sistema operacional dele então aí você vai indo para servidores com 64GB 128GB 256GB conforme o que você vai colocar de máquina virtual rodando no Kinep essa máquina virtual estou falando de rodar dentro do Kinep não eu tenho um PC separado que vai rodar a minha virtualização o Kinep vai ser só storage aí nesse caso você não tem que ter 128GB porque o software da máquina virtual vai rodar em outro servidor então vamos se acalmar e pensar o que você vai fazer com o seu servidor não eu quero que ele seja um armazenamento só eu quero disponibilizar a Scuzzy bom então você vai fazer o cálculo baseado no que você tem de necessidade de compartilhar armazenamento o mais importante vai ser velocidade de rede né então eu tenho muitos Kineps aí que já tem 10 gigabits de placa de rede ah não Celso eu não quero usar o Kinep como armazenamento tem como eu rodar a máquina virtual dentro dele mesmo tem você pode instalar um programa de virtualização da Kinep e você virtualiza dentro do Kinep né você não precisa ter licença da VMware ter licença da Microsoft a Kinep tem um sistema de virtualização que está incluso com o produto né vamos instalar isso aí agora o pessoal volta lá para a tela eu vou mostrar para vocês o meu app center tá então eu estou abrindo aqui o meu app center da Kinep eu vou fazer a busca e vou colocar virtualização aqui a virtual já dá olha lá eu tenho dois componentes principais que eu uso o suite de rede virtual que já está instalado por padrão e a virtualization station então vou instalar o sistema de virtualização da Kinep ele vai falar que você tem dois lugares de armazenamento eu sei que eu tenho pouco SSD virtualização ocupa bastante coisa então eu vou colocar isso no meu pool de disco mecânico tá então eu posso mudar o lugar onde eu coloco a minha estação de virtualização é uma pergunta que o pessoal faz para mim muitas vezes então eu vou instalar ele em outro volume em outro ride você escolhe em qual lugar você vai fazer a sua virtualização e ele está baixando e instalando o sistema de virtualização e aí eu posso criar máquinas virtuais dentro do Kinep tá então eu vou fazer a máquina virtual rodar aqui dentro se eu tenho máquinas virtuais que querem usar o Kinep como armazenamento eu nem preciso colocar virtualização station eu vou ter só que criar os armazenamentos nem preciso desse software aqui mas vamos instalar a estação de virtualização e vamos ver o que que eu tenho já colocado aqui para vocês deixei ele instalando aqui em segundo plano vamos diminuir e eu vejo aqui que eu tenho o meu MyKinep Cloud Link aqui o container station que eu quero mostrar para vocês eu vou mudar tudo isso aqui para outra tela para a gente ficar mais organizado então aqui eu vou deixar meu container station o meu sistema de vídeo eu vou tirar daqui vou colocar no outro lado né porque parece uma telinha de celular eu quero aproveitar isso aqui para me organizar guia de virtualização eu vou colocar aqui para baixo então eu tenho aqui o container o iSCSI o vídeo station para multimídia eu não quero o vídeo station aqui também não eu vou colocar meu vídeo station aqui para o outro lado ainda que eu não quero que ele me incomode e aqui eu ainda quero abrir o aqui e eu quero colocar o ícone do meu do meu suíte de rede virtual então eu vou aqui criar um atalho tá então criei um atalho e eu tenho aqui o meu sisteminha tá do container station do meu guia do meu iSCSI a parte de virtualização tá aqui será que ele já instalou minha máquina de virtualização não ele tá em 80% ainda está instalando então vamos deixar ele instalar pessoal eu posso fazer a virtualização usando a virtualização completa tá que é o virtualization station aí é como se fosse um pc eu vou ter usb vou poder montar disco de cd é o que a gente usa mais normalmente só que a kinep também tem o container station que é uma virtualização leve tá a gente utiliza é o docker pra fazer a parte de container o lxc está encerrando o suporte tá então existia duas tecnologias competindo a gente assim na verdade o mercado né tá trabalhando mais com a parte de docker então eu posso fazer o que aqui criar máquinas que já vem pronta instalado com um certo aplicativo que eu quero tá bom então vamos entender o meu container é um jeito de eu instalar aplicativos que tem toda uma infraestrutura de software adicionada às vezes ele tem banco de dados às vezes ele já tem web server ele já tem tudo configurado então vamos imaginar que eu quero fazer IoT então eu posso instalar o Node-RED pra fazer um fluxo de trabalho de internet das coisas dentro de um container tá então a Kinep suporta a internet das coisas nativamente você pode colocar isso dentro de um container separado do seu sistema operacional é eu posso instalar por exemplo um sistema de de website o Joomla é um CMS de website eu posso rodar aqui um sistema de website dentro de um container então a questão gente é assim o container muitas vezes é usado pela indústria pra já te dar aplicações prontas e a máquina virtual você instala o seu sistema operacional e configura ela do jeito que você quiser então eu posso por exemplo vamos escolher alguma coisa aqui tudo coisas mais de desenvolvedores linux eu queria colocar uma coisa pequena só pra dar um exemplo pra vocês são tecnologias de TI que eu uso pouco aqui vamos colocar sei lá o git o app do git um Joomla o wordpress é um sistema de website então vamos lá instalar o wordpress que é um sistema de website ele está falando que ele vai instalar o database e usar o mariadb e a partir do momento que eu coloco aqui ele cria uma aplicação observe que o container ele não é bem uma máquina virtual ele é um ambiente pra você executar um aplicativo separado do seu sistema operacional ou seja se alguém invadir meu wordpress e acessar o meu container ele não vai ter acesso as informações do meu NAS as informações ficam protegidas em uma outra área do sistema operacional vocês lembram do QVR Elite o QVR Elite também usa tecnologia de container pra instalar então o container pessoal você pode até comprar uma máquina virtual com o aplicativo que você queira eu quero comprar um container que tenha o office você pode ter um container com o office por exemplo você pode comprar um container com o aplicativo que uma empresa vende então você tem lojas de container que vende aplicações prontas e aí você instalaria essa aplicação dentro do do Kinep então você tem aqui uma área de importar que você pode importar uma máquina uma máquina virtual de container que você comprou sei lá eu quero um aplicativo de database específico você coloca aqui eu tenho um sistema pra gerenciamento de estoque que tá em container você pode colocar aqui então a Kinep suporta tecnologia de container e ela é mais usada pra que você coloque aplicativos no seu servidor tá então a gente tá aqui instalando o aplicativo do WordPress tá então ele tá completando aqui a instalação pra mim e aí eu posso rodar o meu aplicativo do WordPress olha lá já instalou o MariaDB e o WordPress e eu posso estartar minha máquina virtual parar minha máquina virtual usando container do tipo Docker tá vendo então aqui vai aparecer todas as minhas imagens de máquina virtual então se eu quiser rodar um ambiente de website WordPress já tá pronto aqui funcionando com tudo configurado IP e por aí vai isso funciona como é que fica a rede disso aqui eu tenho agora um placa de rede database que placa de rede que porta de rede e aí começa a ficar mais complicado né por isso que a gente diz que isso é um tópico mais avançado onde é que aparece todas essas conexões de rede aqui aparece nas conexões do meu switch virtual então quando eu abro o meu switch virtual eu preciso entender o seguinte eu tenho adaptadores físicos por exemplo eu tenho nesse sistema quatro adaptador físico esses quatro adaptadores físicos eles podem ser expandidos para quantos adaptadores lógicos você quiser então vamos dar uma olhada aqui na tela esse meu adaptador 1 é onde eu tô ligado a minha internet agora onde é que tá o adaptador 2, 3 e 4 ele não tá ligado a nada se eu ligar ele no no fio de rede ele vai acender aqui como verde e ele vai aparecer aqui adaptador 2, 3 e 4 então o que que eu tô fazendo com esse adaptador né eu tô trafegando todos os dados do meu sistema eu tenho aqui o desenho desse planeta terra dizendo que ele é o meu gateway padrão e eu tenho switch virtual aqui para os meus containers e dentro dos meus containers eu tô rodando o meu wordpress tanto pro database quanto pra máquina virtual então o meu wordpress que eu instalei está ligado em um adaptador de rede virtual né meu wordpress máquina virtual está ligado em um switch virtual e esse switch virtual ele tá ligado por uma camada NAT na minha placa de rede ah mas eu não quero uma camada NAT né NAT é network address translator a gente tá entrando numa área técnica aqui né gente pessoal de virtualização de infraestrutura de rede tá bom então o pessoal que usa virtualização eles entendem todos esses termos técnicos e eles sabem configurar isso aqui de muitas formas diferentes então o NAT ele vai fazer a tradução do IP pra cá então aqui eu tenho o IP 10.0.3.1 que é separado do 192.168.15.4.2 o NAT vai traduzir esse endereço IP pra mim agora eu não quero usar NAT eu quero usar o IP da minha rede eu quero usar o DHCP da minha rede eu posso claro vir aqui e abrir o meu início rápido e criar um interruptor de rede passo a passo né então eu posso andar pela configuração rápida tá e usar o meu o meu navegador ou eu venho aqui em switch virtual e clico em adicionar né então você pode fazer dos dois jeitos aquele passo a passo ele é um pouco mais lento né mas eu venho aqui e crio um switch gente o switch definido por software ele é um switch de camada dois tá então você vai ter o gerenciamento do seu switch layer dois só que nós temos que entender que isso vai usar CPU tá eu não tenho um switch de verdade é um switch virtual e quem é que vai processar meu pacote de rede a minha CPU então a taxa de encaminhamento é limitada porque senão você pode prejudicar o desempenho do seu servidor ah mas eu não preciso de gerenciamento avançado não vou fazer camada dois muito complicada uma coisa simples gente uma coisa simples eu uso o modo básico o modo básico ele é otimizado e ele não pesa tanto na sua CPU então criei o meu switch básico eu vou usar ele no adaptador físico um e se eu quiser disponibilizar meu wordpress eu posso colocar também os adaptadores virtuais ligados nesse switch no caso eu vou colocar apenas o adaptador um e vou deixar o wordpress como NAT então eu vou aplicar aqui e vou ver o que que ele vai fazer em termos de switch virtual né porque depois eu vou criar máquina virtual eu vou colocando todas essas máquinas virtuais no meu switch se você tiver quatro placas de rede você pode criar quatro suites virtual em cada placa então cada placa de rede pode virar internamente quantas você quiser isso é muito louco né cara isso é muito legal porque hoje em dia limitação de rede não tem com a virtualização você faz o que você quiser com a sua rede né me lembro aí da pergunta que nós tivemos sobre o iScanse né posso fazer iScanse dedicado pode pessoal mas atenção se você vai fazer o iScanse dedicado você vai pegar duas portas de rede do seu Kinep vai vincular as portas físicas no seu SCANSE e vai agregar a carga do SCANSE para o teu trabalho em virtualização não crie switch de rede para você compartilhar um adaptador SCANSE porque o switch de rede ele vai compartilhar a conexão de rede genérica então esse aqui tem quatro placas de rede se eu fosse colocar ele para uma virtualização pesada o que eu ia fazer eu ia pegar duas placas de rede colocar para a virtualização fazer uma agregação dessas placas para ter o dobro da velocidade ia configurar lá o meu switch para que ele funcionasse com a virtualização e eu ia ter a transferência a SCANSE por essas duas placas e switch virtual eu ia criar na placa sei lá um e dois placa três e quatro ia deixar quieto por a SCANSE e aí você tem um sistema que vai ter um desempenho bacana ele está carregando aqui o switch virtual vamos lá meu filho ele está usando nossa olha só a tradução como fica diferente árvore de distribuição para evitar ciclos de ponte né gente o que é isso aqui né é o o sistema de evitar loops né de rede tá então vou fechar porque que ele está demorando aqui para criar o meu meu sistema ele não demora tanto assim não vou recarregar vou ver o que que ele está aprontando aqui o servidor está ah é ele criou o switch de rede eu tenho uma placa de rede onde eu estou conectado né gente então ele ele se perdeu com o ip dele eu tenho que me conectar de novo então qual é o ip que ele virou agora vamos ver se mudou antes ele era o ip42 vamos procurar aqui o endereço ip que foi para ele de novo detalhes vamos acessar eu tenho uma placa de rede só né gente e aí ele pode ter se perdido bonito né porque eu coloquei o switch na placa de rede e ele tem que pegar o dhcp enquanto ele não pegar o dhcp o servidor não aparece aqui tá aí ele cria o switch e ele não pega o dhcp aí vai saber qual é o ip que ele tem a gente não vai saber qual é o ip que ele tem né esse é o problema aí eu tenho que reiniciar o servidor para ele voltar e habilitar o dhcp de novo então vamos lá é e é legal né a gente começa a ter problema ao vivo aqui né o que que aconteceu coloquei o switch e uma placa de rede só o meu switch pegou a minha conexão de rede que estava ligada para o sistema operacional derrubou a minha conexão de rede colocou um switch no meio né e o meu sistema operacional ficou ligado aonde ficou ligado a nada e aí eu perco a minha conexão mas agora tem o switch conectado então eu vou reiniciar o meu servidor para o sistema operacional pegar uma entrada pelo switch de rede tá e se isso aí não der certo se isso aí não der certo eu vou ter que mudar o meu cabo de rede para a placa 2 que não tem switch né e configurar o meu switch de rede antes de mudar o meu NAS então se você fizer besteira de rede você vai se trancar para fora você vai ter problema vamos imaginar que eu não conhecesse esse macete de mudar a placa de rede e eu não acesso mais o meu Kinep eu sei que ele está pitando então ele está fazendo o boot mas eu não tenho indicação nenhuma de IP eu não sei o que está acontecendo com o meu servidor aí eu tenho um botãozinho de reset atrás dele tá bom pessoal você pega um clipe de papel e faz um clique no seu botão de reset o meu botão de reset ele tem dois estágios se você apertar o botão por três segundos ele zera a tua senha esqueci a senha de administrador cara esqueceu a senha de administrador perdeu Playboy não dá para recuperar não tem como ah eu não sei a senha reset o que ele vai fazer vai resetar toda a sua senha todo o seu endereço de rede ah mas eu tenho usuário configurado resetou tudo seus usuários mas não apagou seus volumes de dados tá ele reseta as configurações do seu NAS mas ele não apaga seus volumes de dados nossa deu uma falha crítica ele não está nem fazendo boot ele nem liga meu servidor está quebrado aqui é um problema aí você pode apertar o botão de reset por um longo tempo aí 10 15 segundos ele vai dar dois bips e vai resetar a flash para o padrão de fábrica e aí você vai precisar configurar todos os seus volumes de dados novamente ele não apaga o seu HD mas você vai ter que fazer toda a configuração manualmente tá então quando alguma coisa dá errado no Kinep o que você faz tá primeiro verifica a questão de rede troca o seu cabo de rede tá verifica onde que está o problema de acesso se for um problema de conectividade verifique sua rede tá se não for possível você arrumar o seu problema de rede ou esquecer sua senha aí você tem o reset reset rápido apaga a sua configuração de rede e reset até o password mas ele não apaga as configurações no sistema inteiro se você apertar o botão de reset por um tempo muito longo né 10, 15 segundos aí ele reseta para o padrão de fábrica aí você tem que configurar tudo de novo e se eu quero reiniciar o sistema e formatar o HD e apagar tudo mesmo né eu quero vida nova como se eu tivesse comprado esse NAS agora o que que eu faço aí você não precisa usar o botão de reset aí você tira todos os HDs liga o sistema sem HD ele vai fazer o boot da flash interna e você formata os HDs como se fosse a primeira vez que você instalou o HD que nem a gente fez no vídeo 1 desse curso ok pessoal então você tem muitas formas de recuperar os dados e arrumar o seu Kinep agora eu vou ligar ele novamente aqui e eu acho que vocês vão conseguir ouvir ele vai fazer um bip no início vamos olhar a luzinha dele se ele ligou mesmo ligou tá ele vai fazer um bip aqui no início vamos ouvir ele fez esse primeiro bip o que que é esse primeiro bip que ele faz pessoal primeiro bip do Kinep quer dizer que ele ligou inicializou a placa-mãe a placa-mãe tá funcionando e ele tá fazendo o boot do sistema operacional da Kinep tá então quando ele faz o primeiro bip é provavelmente a sua placa-mãe tá boa tá aí você pode ter um problema de firmware um problema de software bugou alguma coisa se ele faz o primeiro bip nunca mais dá sinal de vida aí você faz aquele reset completo agora ele fez um bip e tá ligando quanto tempo ele demora pessoal tenha paciência tá se for um nas grande vai tomar um cafezinho liga ele vai almoçar ah ele tá cheio de HD o Kinep com 24 HD aquela coisa linda é o que a gente mais quer né a gente quer que você tenha um produto bom cheio de armazenamento com discos de qualidade servidor top de linha tem um custo mas a gente espera que você chegue o mais perto possível disso aí mas meu amigo se você ligar esse servidor aí com um monte de raid com um monte de HD HD de 10 Tera é liga vai almoçar tá bom aí na volta ele vai terminar de inicializar ele demora certo pessoal vamos abrir o meu Key Finder novamente e o que que eu vou observar no meu Key Finder tá eu vou observar que não encontra servidor nenhum eu troquei aqui a placa de rede pro número 2 pra não ter problema porque o pessoal tá me avisando aqui do tempo né então eu tô preocupado com o tempo certo galera mas a gente precisa fazer isso tá mostrar a suite virtual é bom dar uns defeitos por aí a gente ver o que tá acontecendo porque quando tudo é muito perfeito uma hora dá um defeito e aí o que que a gente faz né tá então você começou a mexer com rede às vezes você perde a conexão né eu tenho uma placa de rede ligada nesse servidor eu mexi na única placa de rede que eu tinha ligada perdi a conexão agora é só reiniciar o servidor ele vai pegar o ip novamente e vai aparecer aqui pra mim eu vou escutar um segundo bip mas o principal é eu ver o ip dele no keyfinder né o quanto tempo ele demora pra ligar a gente espera até fazer o bip então ele tá iniciando o que que ele faz quando ele inicia né tem uma pergunta aí que o pessoal falou tem como ver alguma coisa pessoal existem alguns kineps não são todos que tem uma saída hdmi pra você ligar um monitor tá se você encaixar um monitor ele te mostra a saída do console linux aí ele fica escrevendo um monte de mensagem técnica completamente maluca mas você consegue entender o que ele tá fazendo então ele inicializa a placa mãe inicializa o hd monta o volume raid inicializa o driver então ele pelo menos você tem uma noção do procedimento que ele tá fazendo só que é uma é uma informação técnica do console mesmo o pessoal usa mais pra pra assistência técnica opa apareceu aqui ó mas ele ainda não fez o bip né então o que que aconteceu aqui que ele apareceu mas aí ele ainda não fez o bip pessoal ele já inicializou a placa de rede mas como ele não fez o bip pode ser que o web server dele não tá funcionando ainda não então eu tô tentando acessar o ip e ele ainda não acessou como assim né gente lembra que eu falei tenha calma tenha calma o que que significa aqui ele já iniciou a sua placa de rede quando você vê isso você já fica feliz porque o negócio tá indo muito bem só que eu tenho que esperar o servidor web dele subir aí eu consigo acessar o meu sistema operacional pelo web server então se eu tentar né tô na ansiedade aqui eu quero acessar aí ele começa a dar erro é porque ele não carregou ainda o sistema ele ainda não bipou ele ainda não terminou então paciência gente mas olha só que sinal bonito aqui né já reconheceu já tem o meu nome do servidor isso aqui já é um negócio funcionando e ele tem aqui ó que tá em um estado em um estado anormal né por que que ele tá num estado anormal o que que é isso gente é um estado anormal né entrou um switch lá desconfigurou a rede dele mudou pra placa 2 alguém mexeu nesse servidor pensa se você é um administrador de rede e alguém vai lá e futrica no seu NAS troca o cabo de rede ele vai falar opa mexeram comigo e ele avisa o administrador do sistema tá então esse estado anormal não é um defeito é um estado anormal porque alguém mexeu aqui trocou placa de rede não é pra fazer isso né a gente imagina que se isso aconteceu é alguém que sabe o que tá fazendo e o dono do sistema sabe então ele tá avisando aqui no caso eu sou o dono do sistema né então não tem nenhum problema olha lá agora ele já tá abrindo a conexão do servidor web pra mim mas ele ainda não bipou né eu tô vendo cada vez mais ele chegando perto do funcionamento eu vou esperar ele fazer o bip eu posso dar uma forçadinha tentar acessar antes pode né mas você vai tá dando uma forçadinha né se aparecer uma mensagem lá de alerta aí você não fica bravo com a gente tá bom então deixa ele fazer o bip e a gente vai ver ele iniciar daqui a pouquinho tá então é uma coisa interessante tá se você pegar um servidor de outra marca tal também tem um tempo de boot longo tá pessoal é servidor ele demora pra fazer boot porque a empresa ela tende a ser muito cuidadosa não só a Kinep mas outras empresas de servidores tem bons produtos também tá eles não fazem tudo em paralelo e vai fazendo boot assim não ele liga o disco vê se o disco iniciou disco ok aí liga a placa de rede placa de rede iniciou tá ok aí você faz outra coisa inicia tá ok deu ok aí você vai fazendo passo a passo agora carrega o driver checa se o driver tá certo agora vamos montar o array hide montou o array hide tudo certo agora inicializa o web server inicializa tal coisa apitou agora ele terminou de fazer boot certo pessoal então levou uns bons minutos aí e agora eu posso abrir com tranquilidade o meu web server acessar o meu Kinep colocar aqui a minha senha amiga e verificar que eu já consigo fazer login e tá tudo funcionando né então vou mexer com um switch virtual rede essas coisas às vezes você pode ter uma questão aí de perder a sua conexão então o que que eu tenho aqui pessoal ele já terminou de fazer o boot agora ele está iniciando os aplicativos que eu instalei tá então eu tenho multimídia console olha eu tenho Kinep Cloud Link agora ele está inicializando o software normal do servidor mas o sistema operacional fez boot vamos ver aquela mensagem de erro anormal olha lá é network virtual switch falhou para conectar a internet ó o sistema é o gateway default do adapter 1 mudou para o 2 então o que que eu fiz aqui é para começar eu criei um switch tá e ainda mudei a minha placa de rede então eu poderia configurar isso aqui não quero mostrar isso tá vendo eu poderia configurar para ele mostrar esses avisos e mandar isso tudo para o meu celular por exemplo usando o Kinep Manager tá então ele está dando aqui todos os tipos de alerta de situações do sistema que foram alteradas que não é muito comum mudar isso aqui não é erro tá isso aqui é aviso para o administrador então não quer dizer que o sistema está com problema olha lá tem uma outra advertência aqui esse sistema está com problema vamos ver o que que é essa advertência pessoal eu nem comentei mas olha que fantástico você tem aqui um painel de controle com todo o resumo do seu sistema eu acho isso o máximo como é fácil de usar esse produto às vezes você está instalando um monte de sistema de monitoramento o Kinep você dá um clique ele já te mostra todo armazenamento recurso CPU RAM temperatura né aqui tem uma advertência vamos ver o que que é isso pessoal eu tenho aqui o adaptador 3 e 4 que está degradado o que que acontece com o meu adaptador 3 e 4 é o adaptador que eu estou usando para o meu iScusi e eu não tenho cabo de rede nenhum ligado nele tá então o adaptador 3 e 4 ele está mesmo degradado sim senhor né porque eu não liguei fio de rede nele então se eu olhar aqui na visão geral do meu do meu suíte de rede vai meu filho carrega logo o sistema aí para a gente poder utilizar ele ainda está iniciando firewall está iniciando um monte de coisa mas vamos lá vou mudar minha virtualization station lá para o meu para a minha outra tela que eu quis arrumar para colocar toda a virtualização com vocês aqui então vamos vamos abrir o meu suíte de rede e vamos entender o que que eu tenho aqui em termos de placa de rede agora a minha placa 1 tem um suíte virtual a minha placa 2 é onde eu tenho o meu sistema a placa 3 e 4 eu fiz um trunking para usar meu iScusi com o que eu quero agregação de banda para ter maior velocidade ele ainda está calculando as coisas aqui ele está aprontando aqui está iniciando alguma coisa será que o firewall dele me me tirou do sistema não é possível conectar entrou o firewall e sumiu o meu IP não é possível carregou o firewall bom deixa ele iniciar vamos ver gente se for um problema do firewall o que que eu preciso fazer né acessar o meu sistema e parar o firewall antes que o firewall entre porque senão ele vai bloquear minha conexão por segurança né porque eu estou fazendo o que um acesso de administrador acesso de administrador não é em qualquer porta eu lembro eu configurei usando o security counselor eu configurei a segurança do meu dispositivo e pessoal isso é importante tá se você tem um NAS que está na internet tira a administração da sua porta de internet não pode usar a administração pela porta da internet se você tem um sistema que está com IP público tira serviço de rede do IP público a gente tem que ter um cuidado aí agora mesmo com o negócio dos hackers e dos ataques então o Kinep é muito protegido você precisa cuidar de toda essa proteção se você cuidar da proteção errado você pode até impedir o acesso ao seu sistema né então eu eu não fiz a coisa mais cuidadosa aqui do mundo né eu vou mudar ele de placa de rede de novo eu vou ver o que que acontece aqui se eu ficar trocando minha placa de rede eu queria que ele já pegasse um outro IP com DHCP que eu não quero reiniciar ele de novo não mas eu acho que ele não vai aceitar porque o firewall vai me trancar aqui de fora né aí o pessoal fala meu Kinep foi atacado meu filho se o seu Kinep foi atacado você precisa melhorar realmente as configurações de segurança porque com essa versão 5 do firmware aqui olha lá agora eu estou eu estou com o meu dispositivo correto na mesma subrede sim senhor né a rede 192.168.15 eu acho que é a mesma rede do meu notebook então não é para ele ter pego outro outro IP não tá então eu troquei aqui a minha placa de rede voltei para a placa 1 e ele não está conseguindo conexão porque a rede está diferente qual é a rede desse notebook aqui vamos abrir aqui o nosso comando e ver qual é o IP que eu tenho aqui que agora ele está reclamando que a o IP da subrede mudou por causa do meu switch vamos lá meu amigo comando e prompt vamos achar aqui esse notebook aqui ele está com a rede 192.168.15 né está certo aqui o IP o IP está na rede 15 então é para funcionar porque está na mesma subrede não ele não abriu vamos lá tentar encontrar de novo porque que o IP não abriu isso é estranho né apareceu o IP aqui no meu navegador só que aí ele diz que não acessa ele não acessou mais nenhum resultado encontrado quando eu coloco ele no meu switch de rede ele aparece o IP e aí o IP cai né não tem IP aqui se eu trocar para a segunda porta de rede o firewall vai bloquear o meu acesso tá então se eu colocar na segunda placa de rede o firewall vai bloquear o meu acesso então eu acho que eu também não vou encontrar o sistema aqui é na porta 3 e 4 eu tenho o meu trunking do iSCSI né e eu acho que o firewall não está travando meu meu trunking de iSCSI então vamos ver se eu consigo colocar no no trunking estou trocando aqui o fio de rede para outros lugares certo pessoal para ver se ele pega o IP e eu consigo acessar o sistema de outra placa de rede e aí eu vou desabilitar um pouquinho o firewall para não acontecer mais esse problema porque o tempo está passando e a gente não pode deixar o treinamento passar que eu ainda tenho que falar de virtualização com vocês opa olha lá pegou um outro IP está vendo o IP agora é o IP número 48 e ele está dando o erro de mesma subrede o que é bem esquisito porque eu estou na mesma subrede agora era para funcionar tá gente porque o firewall não está bloqueando essa conexão aqui não que eu lembre eu não tenho nada bloqueando aqui vou tentar acessar aqui tá o mais um negócio mais de administração de sistemas agora né então eu quero ver a configuração dele se eu consigo acessar a configuração dele aqui vou colocar a minha senha e eu vou ver se eu consigo ler as configurações de rede porque ele não está me dando acesso não não está me dando login disso aqui agora o notebook está no mesmo IP o que é um pouco mais tranquilo né gente se você tiver mais de uma conexão de rede se você tiver duas ou três conexões de rede você cria o seu switch virtual nas outras placas de rede que você não usa para administração de sistema é muito comum quando a gente trabalha com um sistema que tem várias portas você fala por exemplo minha porta 1 é meu gerenciamento é onde vai ir tráfego de instalar software e etc o 2 eu ligo meu switch virtual onde eu faço minhas máquinas virtuais e tudo que eu quiser eu tenho meu switch na porta 2 aí o 3 e 4 eu faço um trunking para trabalhar com a SCSI isso é mais ou menos o comum do meu sistema de rede eu costumo deixar uma rede para gerenciamento uma rede para trabalho e uma rede para o meu armazenamento SCSI aqui eu tenho uma conexão de rede só e aí ele não gostou ele some ele aparece o IP não deixa eu conectar e aí o IP desaparece então eu acredito que realmente é uma questão do meu firewall para eu não perder tempo aqui o que eu vou fazer eu vou ver se eu consigo reiniciar as configurações aqui do meu do meu Kinep se ele aparecer aqui de novo agora eu coloquei na porta 1 novamente e aí a gente dá o reset das configurações de rede dele vai perder o password e tudo mas a gente cria de novo lá não funciona aqui só tem ferramentas de reiniciar atualização de firmware quando você não acessa o seu Kinep pela rede você não acessa ele pela rede não tem assim muito o que fazer não olha ele reconheceu na placa de rede número 1 e a conexão 1542 aqui embaixo ele pegou o IP48 verifique se o computador e o dispositivo está na mesma rede era para abrir porque agora eu estou na placa de rede 1 vamos dar um refresh aqui ele não é para ele sumir é para ele continuar aqui porque eu não tenho firewall agora tirando nada eu estou na rede 192 168 1542 e o notebook acho que está na mesma rede o notebook está na 192 168 15.1 é o gateway padrão que está dando os IPs e o notebook é 192 168 1544 então é para funcionar assim gente eu não sei o que está acontecendo aqui em termos de rede ok mas ele está tendo alguma questão aí com rede verifique sua conexão com a internet o Kinep está funcionando bem tá conexão de time out então gente o que é esse problema que eu estou tendo aqui é um problema do Kinep ou é um problema de rede hein pessoal como é que a gente debuga isso né eu tenho um Kinep não tem display não tem teclado não tem nada primeira coisa que eu que eu vou fazer ligo ele e vejo se ele deu o boot ele apitou fez o boot normal fez o bip legal ele fez o bip aí eu consegui acessar o meu sistema clicando aqui lembra eu consegui eu acessei o meu sistema e depois ele entrou o firewall e derrubou então só isso já me garante que o Kinep está bom eu não tenho nenhum defeito no Kinep né eu tenho uma configuração que não está boa no meu Kinep agora eu estou aqui no mesmo endereço de rede e eu não consigo entrar no meu Kinep quando eu vejo o IP aparecendo aqui o nome do servidor tudo certinho e eu clico aqui e ele começa a dar esse erro de mesma subrede etc é problema de configuração ou rede então basicamente isso já elimina uma questão do Kinep estar com defeito né então o que que eu farei vou fazer o boot nele vou acessar o meu Kinep e vou desligar o meu Firewall antes do Firewall iniciar pra recuperar o acesso ao meu sistema não tem que resetar porque isso aí vai demorar né então deixa eu desligar o meu servidor aperta o botão gente demora pra desligar demora demora pra desligar ele tem que desmontar o RAID ele tem que descarregar o Firewall e tudo que ele ligou então eu preciso desligar o meu sistema ah mas eu posso fazer agora um acesso remoto pelo terminal se o Firewall estiver bloqueando a sua porta de rede ele vai bloquear a sua porta de rede então você pode configurar cada detalhe do acesso se você criar uma regra de Firewall que bloqueia a porta de rede mas habilita a porta 22 você pode fazer uma conexão SSH pro seu servidor sim mas tudo isso é configurável ok então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa pra não acontecer igual aconteceu aqui no treinamento que eu fiquei travado pra fora do meu Kinep por causa das regras de Firewall que eu coloquei aí eu criei um switch de rede e esse switch de rede não conectou mais na mesma porta de rede e o Firewall bloqueia tudo que não for a porta de rede correta então é uma configuração boa de segurança mas é uma configuração que limitou bastante o acesso ao sistema tá bom eu tenho agora muita coisa de segurança no Kinep muita novidade de segurança eu tenho muito controle de porta cada serviço pra cada lugar pra cada placa de rede então hoje eu tenho realmente uma capacidade de segurança muito grande no meu Kinep a ponto de de precisar realmente que a gente estude tá você acha que comigo é diferente não é pessoal tá eu pego a internet vou estudar o que é esse monte de coisa que o mundo gira a gente aprende sempre né então eu tenho aí cada vez mais o pessoal tentando atacar Kinep cada vez mais as empresas tentando se proteger então já liguei o meu servidor ele está fazendo a inicialização dele logo que aparecer aqui o IP eu vou saber que a minha placa de rede está configurada corretamente e eu vou acessar o sistema e desabilitar o firewall tá com acesso de administrador pra recuperar o acesso a ele porque depois que o firewall entrar aí você não acessa mais tá bom então o Kinep ele também não fica sendo ligado e desligado muito tá tem problema fazer isso eu falei não pro Kinep não tem nenhum problema fazer isso mas como ele é um servidor ele é projetado pra ficar ligado aí 24 por 7 tem Kinep aí funcionando 4, 5 meses e nunca foi desligado tá bom pessoal então não é uma necessidade você desligar o seu Kinep vamos vamos ver se a gente ganha um pouco de tempo né perguntar aí pra Alexandra abrir pra perguntas porque agora a gente já tá 11 horas né então vamos ver se a gente coloca enquanto ele inicia as perguntas pra gente depois poder falar da estação de virtualização e terminar né legal porque a gente tem só a estação de virtualização pra falar né mas aí o pessoal pode ter questionamento pode ter dúvida e a gente vai conversando com a galera tá você tá conseguindo visualizar os textos aí não eu não tô conseguindo visualizar o texto porque o tablet ele tá lá com o meu retorno né não aí melhor a gente conversar você você acessa a pergunta e repassa aqui pra mim você já responde algumas li isso eu adiantei algumas coisas né sempre a última isso é sobre o tamanho do disco que realmente hoje é uma limitação do HD do jeito que a Seguete tá fazendo HD de 20 tera né a gente tá como é que é rumo ao infinito e avante né então não o Kinep não limita o o teu armazenamento ok vamos lá Celso tem um questionamento que chegou aqui foi o seguinte do Humberto Ramos certo o Kinep envia e-mail em caso de alguma falha ou aumento de temperatura ele envia você tem que configurar isso tá a Kinep envia e-mail ela envia mensagem pro seu celular ela faz push no seu aplicativo de mensagem você pode instalar então ou seja a Kinep ela pode te avisar do jeito que você quiser inclusive até mandar um SMS pro seu aparelho se você tiver sem Wi-Fi você só precisa configurar essas coisas e o que ela te avisa você também configura tá então você ela pode avisar a temperatura ou pode avisar qualquer outra coisa que você quiser ok agora mais uma aqui do aqui pronto um questionamento aqui Daniel Daniel o modelo em questão usa memória com SC deixa eu ver se tem mais alguma coisa dele aqui posso adicionar as memórias com o server ligado não não eu acho que eu não sei se eu comentei isso aqui mas esse servidor ele usa memória SC o servidor ele vai usar memória SC quando for uma CPU do tipo Xeon que usa SC existem modelos de Kinep por exemplo que usa uma CPU Intel i5 ou um Ryzen 7 ou por aí vai e aí não é memória SC esse modelo precisa de memória SC e aí você pode colocar memória atualizar memória mas sempre com ele desligado o NVMe com ele desligado o que que você vai trabalhar com ele ligado os discos aqui na frente que são hotswap a parte interna quando você for mexer nas partes internas PCI memória tal é com ele desligado ok e se você for fazer upgrade de memória pessoal sempre memória do mesmo tipo ok memória da mesma marca tudo certinho olha lá eu tô agora com o meu servidor aqui e ele já sumiu não não sumiu não ele tá aqui bonitinho olha lá acessando o meu sistema percebe então assim o Kinep tá funcionando perfeitamente mas o usuário fez uma configuração errada que sou eu né então agora eu tenho que abrir esse sistema e desfazer a configuração errada antes que a gente se ferre então eu vou abrir aqui o meu app center e vou pedir pra ele não inicializar o firewall ok tá carregando dados eu acho que dá tempo sim de você acessar e fazer um override do firewall então vamos procurar aqui firewall eu vou vir aqui no meu firewall e parar tá então eu quero parar o meu firewall e vou pegar aqui o meu switch de rede virtual e ver como é que ele está eu vou acessar rapidamente essas coisas aqui ó e tá iniciando ele ainda não ligou o switch de rede virtual quando ele iniciar o switch de rede virtual eu não quero que ele quebre meu acesso tá ele ainda tá iniciando o sistema tá o firewall eu consegui parar tá ele sumiu aqui da lista o switch de rede virtual vamos ver se eu recupero o acesso agora quando ele iniciar tá eu tenho aqui não preciso remover não preciso desinstalar né eu só mandei o sistema parar ó firewall está iniciando não porque eu parei ele ele acabou de fazer o seu bip então ele terminou de fazer a sua inicialização vamos deixar ele terminar aqui mais perguntas pessoal então eu tenho só o meu perfil pessoal eu quase não acesso tá e ele tá até desatualizado então é pra falar a verdade é rede social é um jeito bem ruim de falar comigo sim deixa meu e-mail eu atendo e-mail eu falo pelo whatsapp celso arroba kinep.com agora rede social é bem pouco né eu praticamente não acesso sim 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 eu posso explicar é vou até perguntar se o colega da seguinte quer falar junto aqui alguma coisa que ele queira comentar porque estamos com a seguinte aqui né gente nós temos a fonte é ótimo deixa eu seguir uma ordem de questionamento que eu tava seguindo aqui já porque senão a gente vai lá no final e tem alguns outros anteriores né você respondeu agora sobre memória e cc tem um aqui celso eu não sei se você vai fazer isso agora ou se é ideal deixar isso para o final pergunta do marcos franceschi franceschi bom dia poderia demonstrar um pouco mais sobre a compatibilidade do que o NEP com o VIM nesse caso de demonstração você acha que é melhor a gente deixar isso um pouco mais para o final para você demonstrar alguma coisa com isso não não eu quero demonstrar agora o que eu não consigo é demonstrar com o VIM porque eu não tenho VIM na verdade eu não sei trabalhar muito com o VIM eu não tenho a licença do software tá então eu não trabalhei nem com virtualização muito nem com VIM e a boa notícia tá tudo funcionando aqui ele carregou o switch virtual e não derrubou minha conexão então era o firewall me sacaneando então eu teria que arrumar o meu firewall então eu não vou mais ligar o firewall nesse momento mas eu quero comentar assim sobre o VIM eu vou falar agora dos próximos tópicos ele tá iniciando agora agora ele vai inicializar a FTP MariaDB agora nós estamos bem aqui vamos abrir aqui o iScanse Fiber Channel pra gente entender que isso aqui tem a ver com o VIM tá inclusive com a pergunta do meu colega você vai ter o VIM rodando em outra máquina você tem um servidor rodando o VIM e esse servidor VIM ele tem que mapear armazenamento tanto o armazenamento que ele vai copiar o dado que ele quer proteger quanto o armazenamento que ele quer gravar o dado que ele vai armazenar então aqui nesse dispositivo que eu tô mostrando eu tenho o servidor QNAS e ele tem um Knap server com uma LUM que pode chegar até 500 Tera com provisionamento fino né ou magro ou team provisioning né pra quem tá mais acostumado com inglês eu posso mapear essa LUM em uma máquina rodando VIM então como é que eu vou integrar o Knap com o VIM só pra entender o VIM não roda dentro do Knap eu tenho o software VIM rodando em outra máquina e essa outra máquina vai fazer mapeamentos de armazenamentos pra poder rodar os seus backups então no caso essa LUM está sendo disponibilizada ela está habilitada eu vou mapear isso em um servidor que está rodando o VIM e vou falar olha esse Knap SRV é meu destino de backup é aqui que eu vou guardar meus dados eu tenho 500 Tera pra guardar dado né eu sei que isso aqui não é verdade porque eu tô usando provisionamento fino né mas eu posso adicionar mais discos e colocar quanto espaço eu quiser depois você vai pegar seu VIM e imagina que você tem rodando uma máquina VMware ou uma máquina Microsoft o que que eu vou fazer aqui eu vou criar um novo destino a SCSI só que dessa vez não vai ser uma SCSI pra eu fazer backup eu vou criar agora um destino pras VMs então eu vou chamar VMs de virtual machines então eu vou utilizar autenticação se eu quiser segurança se eu quiser encriptar tal mas eu não vou usar isso aqui então eu tenho aqui o VMs que tem um IQN que é o identificador do meu SCSI e dentro desse identificador eu vou criar outras lumes tá então eu tenho aqui meu VMS sei lá é Hyper-V né ele vai falar que o o provisionamento fino não sei o que tal eu vou fazer grosso dessa vez vou criar aqui 5 giga vai imaginar que eu vou fazer umas maquininhas bem pequenininhas eu também não gosto de usar compressão não tá então vamos criar aqui um VMS de hypervisor onde eu vou colocar sei lá minhas máquinas virtuais então o que que eu tenho aqui um outro alvo ISCSI e aí eu posso criar novas LUNs aqui tá então eu vou chamar isso aqui LUN da virtual machine 1 vou colocar isso no armazenamento 2 e vou criando aqui minhas LUNs e aí eu vou falando que essas LUNs eu vou usar uma delas pra carregar minha máquina virtual tá vou mapear aqui pro meu VMs ok então vou mapear isso no meu VMs vou ativar minha LUN então eu tenho aqui olha só um KINAP com um alvo ISCSI e uma LUN que eu quero que seja meu destino de backup por exemplo e eu tenho aqui duas LUNs que eu coloquei no alvo VMS uma LUN pro hypervisor e uma outra LUN pra minha virtual machine 1 aqui eu vou mapear isso num VMware numa Microsoft onde eu quiser mapear e vou instalar Windows vou instalar Linux vou instalar o que eu quiser e aí o que que o VIN vai fazer o VIN ele vai ter que entender que eu tenho essas LUNs como origem e eu tenho isso aqui como destino e aí ele vai fazer o backup daqui pra lá tá então o VIN ele usa esses espaços como backup ah mas eu quero fazer armazenamentos instantâneos eu quero tirar snapshots e tal eu posso fazer isso aí tá com o próprio KINAP então eu tenho tarefa de importar ou exportar LUN eu tenho um servidor como LUN eu quero fazer backup em outro servidor então eu posso criar aqui uma tarefa e usar esse KINAP pra importar uma LUN de outro servidor ou eu posso exportar essa LUN aqui pra fazer backup em outro lugar eu não consigo mostrar muito bem isso porque eu precisaria de uma infraestrutura com máquina virtual aqui tá eu não tenho os hypervisors rodando mas eu posso exportar minha LUN VM1 dar esse nome pra minha exportação mapear isso em outro KINAP e fazer o backup da LUN diretamente então eu tô fazendo backup a nível de bloco e eu não precisei de nenhum software adicional pra isso se eu quiser usar o VIN o VIN vai entender toda essa configuração de LUN e o VIN tem mais recursos você vai poder fazer backups com agenda com snapshots isso aí tudo você pode configurar tá sobre Fiber Channel tá se eu tiver Fiber Channel eu posso ter aqui as portas Fiber Channel e aí eu não preciso ter alvos pra aí SCSI se eu tiver Fiber Channel eu vou ter aqui meus HBAs Fiber Channel montados aqui pra eu poder associar o meu armazenamento na minha rede Fiber Channel então toda a parte do SAM do Storage Area Network tá dentro desse SCSI e Fiber Channel né então eu posso aqui importar e exportar LUN usando o software da Kinep para backup eu posso trabalhar com o SAM iSCSI aqui ou posso trabalhar com o SAM Fiber Channel nessa outra tela se eu utilizar pra backup um software externo o software externo ele vai conseguir entender todos esses armazenamentos e aí eu preciso configurar o jeito de fazer o backup no VIN tá como eu não tenho familiaridade com o VIN aí eu fico um pouco em dúvida como é que a gente faria pra configurar o VIN junto com o backup porque eu não conheço muito o software mas eu vejo que isso aqui tudo pode ser mapeado facilmente lá pelo VIN vou chamar atenção pra outra coisa lista de destino a escase que a gente fez aqui observe que eu criei 500 terabytes de capacidade e ele tem 0% alocado quer dizer que eu não usei nada do meu armazenamento pessoal olha aqui eu criei 5 giga e eu tenho 100% alocado o que é isso eu consumi 5 giga de espaço do meu HD eu não sei o que que eu tenho dentro dessa LUM porque quem vai controlar isso é o meu hypervisor mas eu sei que esse espaço aqui já está totalmente alocado ele é um armazenamento grosso e ele está disponível pra uso o que que determina se isso aqui está lotado ou não não é o Kinep é o sistema que você colocou dentro dessa LUM a LUM é armazenamento de bloco o Kinep enxerga o bloco ele faz o papel do storage mas ele não enxerga os arquivos que tem aqui dentro ele faz o backup copia e move bloco tudo bem é o conceito do SAM o SAM trabalha com bloco ah mas eu quero ver os arquivos pra ver os arquivos você não vai usar o SAM você vai usar o NAS usando o NAS você tem aqui o seu gerenciador de arquivo aonde você pode criar todas as suas pastas alunos engenharia e o que você quiser e aí você vai ter acesso aos arquivos então esse file station e esse sistema de criar pasta e compartilhar pasta é um armazenamento NAS quando eu venho pro meu sistema iSCSI Fiber Channel eu estou no armazenamento SAM e eu posso usar eles ao mesmo tempo que nem eu estou fazendo aqui estou usando os dois juntos por isso que o Knap é convergente e se eu ligar um Thunderbolt aqui eu tenho o DAS também funcionando tudo junto tudo bem pessoal então é assim que eu vou trabalhar com o meu iSCSI e com as minhas LUNs então eu tenho opções aqui né de modificar a minha LUN eu tenho uma LUN de 500 Tera vou modificar ela o que eu posso modificar né vou remover o meu mapeamento da LUN e eu posso mover ela para outro alvo tá no caso eu vou deixar no mesmo no mesmo alvo eu posso desmapear a LUN e deixar ela não está associada a nada olha só uma LUN aqui que está desabilitada pode ser uma LUN de reserva você pode ter você pode configurar isso aqui de todas as formas que você imagina agora que eu peguei essa LUN aqui não mapei ela para nada eu quero verificar a utilização dessa LUN e eu quero ver o que aconteceu desde 12 horas tá então eu observo que essa LUN não foi utilizada olha o gráfico verde aqui tá e eu tenho algum limite não eu não estou trabalhando com limite se eu quiser eu posso pegar essa LUN modificar novamente e aí observa como eu tenho mais opções vou criar um limitante de 80% e 500% é muito eu quero que seja só 100 Tera tá vou aplicar e o que que eu fiz pessoal eu estou ajustando a minha LUN tá então é possível modificar a LUN no Kinep ajustar o tamanho da LUN crescer a LUN diminuir a LUN sim pessoal é possível tá então eu consigo ajustar isso aqui porque que ela não está reduzindo não eu não quero capacidade do pool toda não eu quero só 100 a capacidade não pode ser menor ah ele não deixa eu diminuir a minha capacidade tá bom então ele não deixa eu diminuir a capacidade eu vou modificar essa outra LUN aqui então eu vou modificar isso aqui ela vai dizer que está montado também né então eu quero desmontar essa LUN tá vou deixar ela inativa desmapear eu tenho duas LUNs agora que não estão mapeadas então eu vou vir aqui modificar minha LUN ele só deixa eu aumentar o tamanho da minha LUN então aqui eu quero por exemplo 25 não quero compressão mas eu quero que tenha um limite de 80% se eu aplicar tudo isso aqui na minha LUN o que que eu vou fazer naquele gráfico eu vou observar que eu vou ter uma linha vermelha né então se eu olhar aqui e ver a minha utilização olha lá desde 12 horas tá eu tenho aqui um limite vermelho e uma linha verde de uso eu posso definir até um alarme para quando essa linha cruzar o meu limite e gerar notificação para o SMS para o e-mail que nem o pessoal comentou aí nós vimos rapidamente né na aula passada que eu tenho junto aqui com o meu Kinep eu tenho eu tenho eu tenho toda minha parte de gerenciador de notificações tá eu tenho a parte de log e notificações então eu posso abrir aqui o meu log center e vir aqui na configuração de notificação e configurar qualquer tipo de regra de notificação que eu queira tá então eu posso pegar as mensagens de log e fazer a minha notificação ou posso pegar aqui tá e ir para o meu centro de notificação e ter mais flexibilidade ainda para mandar inclusive fazendo emparelhamento com o celular inclusive mandando mensagens via push usando os aplicativos da Kinep que eu posso fazer download então toda essa parte aí que eu estou mostrando pessoal você pode gerar evento de notificação tá bom então vamos olhar o nosso switch e ver o que que é que está acontecendo agora com o nosso switch olha que interessante eu tenho minha rede de container tá que eu criei que está usando DHCP de onde é que vem esse DHCP é um DHCP interno do Kinep o Kinep tem um DHCP para esse switch virtual o que que eu tenho ligado nele eu tenho ligado máquinas virtuais do WordPress o que que eu tenho ligado no meu único adaptador de rede um switch virtual que eu coloquei aqui que foi o que me deu problema no acesso né porque o firewall bloqueia tudo que não é adaptador um aí eu liguei o switch o meu sistema agora está ligado aqui né e aí o firewall deu problema então agora o que que eu posso fazer aqui ó é atualizar transmitir mídia enviar página eu posso configurar todo o meu switch virtual aqui né isso é muito interessante então eu consigo compartilhar dados desse switch com a internet tá agora o que eu queria fazer aqui é vir na parte de configuração desse switch é e observar isso mesmo o endereço de IP tá vindo do virtual switch 4 então meu firewall me bloqueia eu queria que esse que esse switch fosse ligado no NAT eu posso fazer isso aqui posso ligar um DHCP dentro do Kinep eu não vou fazer isso porque eu tenho DHCP na minha rede vai dar conflito de DHCP e olha lá aqui ó eu posso configurar aqui meu IP estático se eu quiser posso configurar um IP6 posso desabilitar meu IP6 então o pessoal que às vezes fala poxa mas como é que eu uso o IP6 tem às vezes requisitos de edital que é dual stack é você fazer o IPv4 e 6 ao mesmo tempo pessoal a Kinep permite isso ao mesmo tempo inclusive em switch virtual tá eu tô desligando aqui o IPv6 só como um exemplo tá e eu vou obter o endereço do servidor DNS automaticamente vai vir lá do meu roteador e vou aplicar configurações do meu switch virtual então ele dá um resumo aqui eu posso modificar configurações do meu switch virtual conforme eu quiser tá então é claro ele vai ser interrompido vai reiniciar meu switch virtual vai perturbar minha rede ou seja pode ser que eu caia aqui a conexão de novo mas agora eu sei que tem virtual desligado eu vou conseguir conexão novamente né então você ficar mexendo com a rede em um sistema que é gerenciado pela rede pode fazer a sua conexão de rede cair né então funcionou deu tudo certo então eu tenho aqui o meu switch virtual configurado do jeito que eu quero ligado no meu adaptador se eu tiver mais cabo de rede eu vou ver mais adaptador aqui tá posso fazer aqui a configuração das minhas chaves virtuais aqui eu tenho meu adaptador 3 e 4 que eu fiz trunking tá por que que eu fiz trunking porque eu quero usar isso aqui pro meu iScanse de alta velocidade com a rede combinada tá junto com meu switch então o que que eu faria tá eu deixaria essa rede pro zoom geral a rede 2 de administração e aqui eu usaria pro meu iScanse e compartilhamento de de dados se eu quiser no meio de todos esses switches configurar rota estática eu posso tá então eu posso configurar rota pro switch virtual número 2 falar com switch 5 eu posso isolar um switch eu posso criar uma subrede que não conversa com a internet eu posso fazer o que eu quiser tá e eu posso usar aqui o meu dynamic dns com diversos serviços isso que a gente comentou foi uma pergunta do colega né ou eu posso ter todo esse serviço no ip então agora que eu tenho tudo isso aqui funcionando o que que eu faço aqui na minha virtualization station em si que é o último tópico que tá faltando pra gente então pessoal eu vou abrir a minha estação de virtualização e ele vai fazer uma checagem pra mim tá então o que que eu preciso ter eu preciso ter firmer 4.3 ou superior tá basicamente por causa de hacker a gente não dá bobeira certo coloca firmer 5. qualquer coisa porque tem muita melhoria de segurança tá então a knep teve alguns problemas aí com ataque e teve um grande esforço da empresa pra melhorar segurança então agora a gente sempre vai buscar o qts 5.0 o que for tá fica melhor é a tecnologia de virtualização nesse caso é da intel ou eu tenho que ter intel eu tenho que ter amd então se eu tiver processador arm não funciona é nesse caso eu tenho o intel virtualization para io vtd que que é isso pessoal é um recurso que algumas cpu's tem outras não e que te aumenta a velocidade de acesso a disco e rede no mínimo 4 giga de memória pessoal com 4 giga de memória o que que você vai fazer tá você vai rodar um container pequenininho não vai querer colocar virtualização com 4 giga de memória virtualization station tá porque o mínimo de 4 giga é pra você rodar um container com algum appliance botar um wordpress pequeno tá então 4 mega não é muito memória de virtualização a gente começa a pensar em virtualização legal com 8 16 né e tem que ter um switch virtual né a chave aqui é o switch switch é chave né então passei em todas as minhas configurações eu tenho um mercado de vms que que é isso pessoal é claro que existem pessoas que fazem máquinas virtuais que você pode comprar pronta tá então se você quiser existe um mercado de vms que é vendido pelas empresas que fazem vm né o qts cloud o amazon e aí você tem aqui é opção de comprar máquina virtual se você quiser no caso aqui a gente não vai querer comprar nada não eu quero dar uma olhada aqui na visão geral e ver o que que eu tenho é pra colocar a microsoft dá uma máquina windows gratuita só que depois ele pede a licença pro seu windows né mas tudo bem eu vou criar uma máquina virtual aqui do zero pra vocês então quando eu crio uma máquina virtual primeira coisa eu tenho que dar um nome então eu vou chamar isso aqui de server uma descrição tá eu vou colocar aqui servidor de aplicação aplicativo web eu vou instalar windows o que que eu posso instalar pessoal um android um linux um unix quando eu falo linux unix e windows tá eu tô imaginando as versões 64 bits tá é tudo compatível com 64 bits tá o android que é 32 bits e o genérico é se você for tentar instalar um aplicativo mais incomum você pode pôr qualquer aplicativo aqui a knep não fica limitando se você quiser instalar um software diferente só não testa tá então no caso aqui eu vou querer colocar windows né eu vou usar bios legada bios legacy né não vou usar bios ufi eu posso usar também bios ufi é escolha aí do que você vai fazer duas cpus e dois gigas de memória é dois gigas é pouco para windows né eu quero quatro vou colocar aqui só que não é quatro mega é quatro giga e aí ele funciona no máximo até quanto no máximo até oito se você quiser colocar mais memória do que oito você tem que colocar mais RAM aqui nesse servidor tá porque ele tem uma quantidade de memória esse aqui tá com 16 então com 16 giga de RAM ele reserva oito porque eu tô usando a SCSI e você pode usar os outros oito para virtualização então é o pessoal que trabalha com virtualização dentro do Kinep adora colocar bastante memória RAM eles pensam no que eles vão fazer e coloca memória RAM que for necessária tá é antes que vocês perguntem né qual é o máximo de memória RAM que a Kinep aceita a Kinep tem servidores tem alguns modelos que são 4 tera de RAM mas são modelos caríssimos muito grandes é o mais comum é a Kinep aceitar 1 tera de RAM agora existem máquinas menores que vão até 64 128 os servidores de rack maior o comum é ir até 1 tera de memória vou instalar Windows de onde vou instalar de um CD de uma imagem ISO então aqui eu tenho que mapear uma imagem ISO eu não tenho imagem ISO aqui se a gente for instalar Windows o curso não termina demora ler ISO instala formato HD eita nós então vou deixar para instalar depois aqui e eu vou conectar ele olha lá ao switch virtual 4 se eu tiver vários switches eu posso conectar ele em switches diferentes eu posso ter conexão VNC pode ter acesso remoto mas vamos criar logo essa máquina virtual aqui e vamos criar aqui o aqui onde é que eu vou criar então eu podia ter uma pasta aqui chamada virtual né mas eu não tenho então eu vou colocar aqui na engenharia vai ser uma máquina virtual de engenharia então eu dei o lugar onde ela vai ser criada o espaço em disco do meu NAS não tem espaço livre precisa de pelo menos 20 giga então eu andei criando espaços pequenos vamos 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 ver aqui no public né eu acho que o public vai ter bastante espaço né 250 giga não meu amigo cria pequeno cria 20 giga tá coisa menor pra não demorar muito olha lá então eu terminei de criar uma máquina virtual pra vocês eu posso ter quantas máquinas virtuais o meu sistema aguentar eu quero criar 50 máquinas eu posso pôr 50 máquinas não tem problema não é uma boa ideia de repente você rodar 50 junto se for máquina grande qual é o limite é o quanto de memória você tiver o quanto de armazenamento você possuir tá então o número de máquinas virtuais a quantidade de carga que você põe no sistema você fica à vontade pra escolher e pra você não se perder eu tenho aqui um painel que ele vai mostrar pra você assim o quanto você tá usando de sistema o quanto você tá usando de rede pra você ter uma noção se você tá sobrecarregando ou não o seu sistema então a Kinep não limita o que você faz se eu quiser colocar 30 máquinas virtual aqui e entuxar o meu sistema eu posso fazer ele não vai dar certo mas eu posso tentar né então eu vou criar mais uma máquina virtual agora eu vou fazer VM2 né tipo de sistema vamos colocar um Linux né eu vou colocar um Linux aqui o CentOS não o CentOS não vou colocar Ubuntu né o Ubuntu agora Ubuntu tá vindo pra onde gente já tá tendo aí Ubuntu 22 né ou seja logo logo vou ter uma atualização aqui e vou poder colocar a máquina virtual que eu quiser tá então eu vou colocar aqui ainda jum전 Ubuntu o 번 com dois CPUs e um giga de RAM 1 giga é pouco vou colocar dois né habilitar o compartilhamento de memória gente isso aqui é último caso tá o compartilhamento de memória existe pra caso uma máquina não use toda RAM ela possa compartilhar memória com alguma máquina que está muito sobrecarregada. A gente vai usar isso em último caso, porque isso dá perda de desempenho. Eu não gosto de usar o compartilhamento de memória para não ter problema com isso aqui. Aí eu vou colocar isso, sei lá, na engenharia. Será que agora vai? É uma máquina pequena, né? Não, ele não vai. Ele precisa ter mais espaço. Então, eu vou colocar lá no public mesmo. Fica as máquinas virtuais no meu espaço público. Está vendo? Então, eu vou criando máquina Windows, máquina Linux, máquina Sun, o quanto eu quiser. Se eu quiser ligar a minha máquina virtual, basta apertar aqui o meu botão de Power. E ela vai ligar. E vai fazer o quê? Vai fazer o que a gente espera que um computador desse jeito faça. Vai ligar e vai dizer que não tem sistema operacional. Então, eu vou clicar aqui para ver o meu terminal. Olha lá. Estou vendo o terminal da minha máquina virtual. Carregou a BIOS, tentou fazer um boot pelo CD. Não tem. O hard disk também não tem sistema operacional. E ele falou que deu pau porque não fez boot. Então, o que eu tenho aqui na tela para vocês? Uma máquina virtual rodando, que eu não instalei o sistema. Mas a máquina virtual está perfeitamente funcional. Está memória, rede, USB. Tudo aqui funcionando direitinho. E agora, o que eu faço? Eu posso desligar essa máquina, mapear um CD e colocar o sistema nela. Ok? A gente está bem no fim, porque a gente já está falando da máquina virtual, que é o nosso último assunto. Pessoal, então, essa máquina aqui está ligada. Para desligar, eu faço o normal. Eu vou lá e desligo no botãozão. Eu quero apertar um reset, eu quero fazer um desligamento de software, eu quero chutar o fio da tomada mesmo. Chutar o fio da tomada aqui, eu forço um desligamento e acabou. E vou dar um kill nessa máquina aí, pronto. Nossa, mas é ruim. Mas eu posso fazer. Às vezes a máquina travou, vou lá e dou um shoot, dá um forçado nele. Agora eu posso vir aqui, instalar o sistema da Microsoft, depois colocar o CD com a ferramenta para poder instalar o tubo da máquina virtual. Eu posso conectar dispositivo USB. Toda a minha funcionalidade de máquina virtual está aqui embaixo. Olha lá, configuração. Eu posso mudar a configuração da máquina virtual? Pode, pessoal. Você quer fazer o quê? Você quer colocar mais uma placa de rede, você põe. Você quer mudar o tamanho da memória, você põe. Você quer trocar o HD, você troca. Você quer colocar algum dispositivo USB que você anexou e você vai usar ele, sei lá, um HD externo para fazer boot, você pode. Então, pessoal, é flexível, tá? A máquina virtual. Aí o pessoal pergunta um pouco para mim. O que eu tenho aqui de sistema de máquina virtual? É VMware? Não, gente, pessoal. VMware é licenciado, é o VMware da VMware. É Hyper-V? Não, não é. Hyper-V é da Microsoft, é proprietário da Microsoft. O que eu tenho aqui? Eu tenho um sistema de virtualização da Kinep. Que também é proprietária da Kinep. Ela fez o seu virtualization station baseado em ferramentas Linux, que ela customizou, otimizou e colocou os drivers necessários. Então, essa virtualização é de quem? É da Kinep. É a virtualização da Kinep. Quando você compra o servidor, vem isso aqui para você, por isso que você não precisa pagar licença. Então, dá para rodar máquina virtual decente, com qualidade, usando o Kinep. O que a gente não vai fazer aqui nesse sistema da Kinep? É justamente entupir o servidor com uma sobrecarga de trabalho que ele não aguente. Então, só tem noção do que você tem de memória, do que você tem de capacidade de CPU. Mas eu posso, sim, colocar o Windows Server para rodar aqui e usar o Active Directory de dentro do Kinep. Não tem nenhum problema. Posso rodar uma máquina Windows 10 aqui e dentro da máquina Windows 10 instalar o que eu quiser. Eu quero rodar o Office aqui. Põe o Windows e roda o Office. Não tem problema. Quero rodar uma máquina Linux com Web Server. Tranquilo. Ah, mas eu acho que fazer isso aqui é muito complicado, porque tem outros usuários. Eu posso ter conta. Você pode ter, se você quiser. Quer dar um acesso para o José, que não é usuário do NAS? O José vai fazer login na Microsoft, lá, Windows. Não tem problema. Você pode fazer. Tá? Você pode ter reserva de memória, excesso de memória, configurar a porta, qual é a porta de rede que vai ser usada. Toda a parte de segurança está aqui. Poxa, mas isso é muito complicado. Realmente, gente, máquina virtual é enrolado. Fazer toda a configuração de rede. Por isso que tem container. Eu já queria uma máquina pronta, configurada, certinha, que é só instalar e colocar. Olha lá, ó. Eu tenho uma máquina aqui, WordPress, que está, inclusive, rodando. E que configuração complicada que eu fiz? Nada. Mandei funcionar e pronto. Tá? Então, o container são máquinas virtuais prontas e pré-configuradas que você vai usar para carregar um aplicativo. E o virtualization station é para você configurar o seu servidor com o seu sistema operacional e fazer o que você bem entender aqui. Aqui é livre para você configurar o que você quiser. E no meio de tudo isso, eu tenho ainda o meu switch virtual, que vai permitir que eu faça a conexão com o meu bem entender. Inclusive, olha lá, o server virtual adapter, o VM2 virtual adapter, apareceu aqui no meu switch 4. Enquanto os meus containers estão ligados aqui no container network, que é um outro switch. Então, se eu for criando 4, 5, 6 máquina virtual, eu vou tendo esse virtual switch aqui conectando 4, 5, 6, 8, 10, 12 máquinas virtuais aqui. E esse switch vai transferir o dado para o meu adaptador, se assim eu quiser. Eu vou configurar totalmente esse sistema. Então, veja como é flexível, como é poderoso a parte de SAM, a SCSI, a parte de switch virtual e virtualização é bem completo na Kinep. Se você não quiser usar todo esse monte de virtualização, você pode usar só o iSCSI e Fiber Channel e fazer aqui as suas LUNs e compartilhar LUN com quem você quiser, mapeando para o sistema de virtualização da sua preferência. Então, a Kinep, ela virtualiza, ela é alvo, ela é gerador, ela mapeia, ela faz backup, ela é muito flexível. Ela realmente te dá muita opção. E isso é o que eu tinha para falar por hoje. Encerramos aí com a máquina virtual. E aí agora tem perguntas, a gente vai se encaminhando para o final. E aí eu queria saber se tem dúvidas para a gente poder resolver aí alguma coisa. Celso, tem alguns questionamentos aqui? Eu vou seguir a sequência. Vamos lá. E eu vou responder de maneira mais sucinta, né? Para a gente poder... Ok. Antes de iniciar, acho que era relevante você falar que a gente vai disponibilizar dentro de 48 horas o período da prova. Ah, sim. Então, está disponível por até sete dias. Tá bom. A realização da prova. Vou relembrar isso sim, porque é uma coisa importante. Com certeza, seria perguntas que vêm. Pessoal, então a gente tem aí a nossa certificação, né? Onde é que está a nossa certificação aqui? Tem a nossa transparência lá. Será necessário um exame e 80% de acerto. Essa certificação, para quem conseguir a aprovação, vai ser válida por dois anos. Como é que isso funciona? Pessoal, a certificação é feita pela Kinep Matriz, não é feita pela gente no Brasil. A Kinep vai mandar um link para vocês, aonde vocês vão acessar um site da empresa e fazer uma provinha. A provinha não é difícil, não é uma prova super avançada, mas ela é uma prova que ela vai querer que você tenha um conhecimento abrangente. Então, é uma prova de nível médio, mas você tem que acertar 80%. Se você aceitar 80%, eles vão mandar para você lá por e-mail o seu certificado. Se você não aceitar, não conseguir a pontuação, não tem problema. Nós vamos ter outros treinamentos de certificação. Aí você vai ter como continuar melhorando o seu conhecimento de storage e fazer um outro treinamento como esse e fazer uma outra prova. Então, você tem uma chance de fazer a prova. Se der errado, você vai fazer no próximo treinamento de certificação. E a Alexandra me posicionou aqui, você vai receber o link e vai ter uma semana de prazo para fazer a sua tentativa. E aí você vai poder, com certeza, né gente? Acessar o website da Kinep, ver um pouco daquele tutorial, ler um pouco a informação, assistir os vídeos, se alguma coisa ficou com dúvida. Lembra, o site da Kinep é muito bom em termos de informação, pessoal. Bom, vamos lá para as perguntas, então? Podemos seguir o questionamento aqui, né Celso? Vamos lá. Uma pergunta do Cláudio Iwakami, que é o professor lá do Senai de BH. Opa, vamos lá. Bacana, eu fiquei sabendo, muito legal ter uma turma, né pessoal do Senai, obrigado aí pela presença de vocês. Isso, então. Ele está perguntando o seguinte, o sistema que eu levo, funciona com o HyperVision 1? Não, vai funcionar só com a versão 2, a versão mais nova. Entendi. Não, não é compatível. Já funcionou, mas era difícil ficar mantendo o código antigo. Quando eles renovaram o sistema de virtualização, só colocou o novo. Então, é o HyperVision 2, né? O mais novo aí da Microsoft. E tem um questionamento aqui, que é do Tiago. Tiago, né? MG Data. Certo, Tiago. Esse eu tive o prazer aí de ver pessoalmente, né? Vamos lá. Um dos grandes especialistas em vinho que a gente tem aqui no Brasil. E ele está fazendo um questionamento para a gente aqui, que é o seguinte. Teria algum app para fazer acesso remoto diretamente do Kinep? Você fala, você estar logado no Kinep e fazer um acesso remoto de dentro do servidor. Vê se é essa a pergunta. Não é acessar o servidor remoto, é fazer acesso remoto dele, né? Vou pedir ele para reformular a pergunta aqui. Tiago, você está ouvindo aí? Você consegue abrir seu microfone aí? Opa! Ô, pessoal, tudo bem? Ele não vai conseguir ouvir. Eu vou responder dos dois jeitos, então. Eu respondo as duas coisas. Gente, primeira pergunta. Oi. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, Tiago. Eu vou falar. Nada a ver com isso, não. Na verdade, o Marcelo tinha um pedido, né? Só para complementar a respeito de vinho. Hoje, eu só queria dar uma palhinha mesmo. A respeito do Marcelo aí, a respeito de vinho. Hoje, a Kinep é um grande parceiro vinho. Coloquei aqui no chat todos os produtos Kinep que são logados para trabalhar com vinho. Se o produto não está na lista, não quer dizer que ele não funciona. Ele funciona. Respondendo a pergunta do colega lá sobre vinho, acaba que tem muitas coisas que dá para fazer, tá? De forma muito breve, eu posso citar aqui. O destino de backup, o Celso colocou muito bem. A gente pode apresentar direto para o servidor vinho via a SCUZ com RFS. A gente aproveita o bloco de armazenamento otimizado para o arquivo sintético FU, e SMB, NFS. E aí, uma estratégia bacana é você migrar com o snapshot do SCUZ e do compartilhamento. Você integrar isso, né? Ou seja, além de você ter o backup através do vinho, você tem o snapshot da Lung apresentada via a SCUZ. Então, se o cara pegar a ransom, você restaura via a SCUZ. Tem o co-objects, também da Knapp, para alguns modelos, que é homologado para trabalhar com S3. Então, aí você consegue entregar o S3, tanto para destino de backup vinho, quanto para destino de backup do Office 365. E, como ele apresentou aqui no fim, você também tem a opção tanto de usar o minio.io com imutabilidade, um S3 com imutabilidade, usando o container aí, como também você, igual o Celso acabou de apresentar muito bem, a parte aí de virtualização, você usar a virtualização para hospedar uma VM Linux, hospedar uma VM Linux com um repositório mutável. E aí você vai apresentar essa VM como repositório mutável para o vinho. Bem, assim, tem muito mais opções, mas o que eu posso dizer é que, por alto, a gente tem todas essas opções. Mas, para frente, se o Celso mandar um Knapp aí, sabe? A gente pode fazer um demo aí, vim Knapp na boa. E fica à vontade aí, o pessoal, o estilo de solicitado, está aí o que a gente pode acrescentar aí rapidamente. Legal, bacana. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Por esclarecer, tá? Esse servidor, por exemplo, que eu tenho aqui, ele trabalha com virtualização, trabalha com Vim, ele funciona muito bem com esse tipo de tecnologia. A gente pode, sim, fazer um demo, colocar o Vim para funcionar no Knapp, que seria uma coisa interessante, até para eu aprender um pouco mais, certo? Porque não é uma área que eu entendo bem sobre o Vim. O pessoal perguntou sobre a questão da Knapp com acesso remoto, tá? Você estar dentro do Knapp, né? Eu estou nessa janela aqui. E eu quero, dentro do Knapp, fazer um acesso remoto. Esse recurso, a gente não tem diretamente dentro do IP do Knapp. Acesso remoto por app, tá? Oi? Por app, por aplicativo. Então, falando, você dentro do Knapp fazer um acesso para outra máquina. De dentro do Knapp, você... Porque isso não faz sentido. Porque eu estaria... É só minimizar a tela e eu tenho todo o meu computador aqui. Então, como o Knapp, ele funciona como uma tela de navegador, você não tem como rodar um programa separado aqui dentro desse IP e acessar para onde você quiser. Ô, Celso! Agora, vamos imaginar, você tem o Knapp aqui, e aí você quer acessar o servidor de qualquer lugar. Você quer fazer um acesso remoto no Knapp. Aí, na verdade, é o jeito que ele foi projetado. Você só acessa o Knapp remotamente. Tá? Então, tudo que a gente fez aqui foi acesso remoto. Você tem que ter um servidor aqui, o IP que você coloca do teu web browser. E se a sua rede der acesso, você já acessou ele remotamente. O que não dá certo é você colocar teclado e mouse no Knapp, porque senão tem nem a tela. Então, o Knapp, ele é primariamente para acesso remoto. Ele é feito para acesso remoto. E se você tiver uma questão de segurança, uma questão da rede não estar na mesma sub-rede e tal, você tem toda a parte do QVPN, que é o QNAP VPN Services, que você pode ter diversos tipos de protocolo e acessar o Knapp usando VPN do jeito que você quiser, de qualquer lugar. Inclusive, você pode acessar o Knapp pelo seu celular. Você tem um aplicativo Knapp Manager. Ah, mas não é inseguro? Aí você acessa ele pelo VPN. Então, acessar o Knapp remotamente é a coisa mais fácil que tem, é o mais normal, porque ele foi feito para isso. Ele nasceu para acesso remoto. Se você quiser acessar o Knapp sem ter acesso remoto, aí que você está com um problema sério, porque ele não tem muita essa opção, não. Então, o Knapp, ele é feito para acesso remoto. Eu estou com o Knapp aqui do lado e eu estou tendo que abrir um navegador e dar o número de IP para acessar. Se eu estivesse lá em outra cidade, eu ia fazer a mesma coisa, abrir um IP e acessar o meu Knapp remoto. Então, o Knapp, ele é feito para acesso remoto, tá, gente? Tudo isso aqui que a gente está fazendo é acesso remoto. Lembre-se, eu estou em uma tela de navegador, tá? Estou em um browser comum. Mais um questionamento aqui, é o seguinte. Em uma configuração básica da storage, somente para compartilhamento de arquivos, consigo agregar as duas placas de rede para ter um fluxo maior? Consegue. A agregação da placa de rede, ela não depende do que você vai fazer com o Knapp. Você não precisa agregar a placa de rede só se você vai fazer virtualização. Se eu observar aqui, tá, e abrir o meu switch virtual, imagine que eu não tenho nada de virtualização, tá? E abro aqui a minha interface de rede, eu posso clicar nesse entroncamento de porta e mapear o adaptador, né, associado o 3 mais o 4, o 1 mais o 2, conforme eu bem entender, e isso aqui vai ser usado para qualquer transferência de dados. Se eu ligar um switch virtual aqui no meu adapter 3 mais 4, eu vou usar o 3 e 4 em um switch virtual. Se eu usar o 3 mais 4 como um SCSI, eu vou ligar o SCSI nele. E se eu fizer uma agregação do 3 e 4 e ligar ele no meu sistema do Knapp, eu vou usar ele para toda a transferência do meu NAS, tá? Então, realmente, a agregação de rede é separada da virtualização. Você pode usar virtualização sem agregação de rede e pode usar agregação de rede sem virtualização. Aí é uma escolha do usuário, o usuário escolhe isso livremente, tá? Então, não tem nenhum problema você usar agregação de rede com NAS ou esse tipo de... até com DAS, tá? Se você tiver um PC e fizer agregação no seu PC, você pode ligar uma rede direta, tá? Se você quer editar vídeo com 20 GB de banda, você conecta duas placas de 10 GB em paralelo no PC como DAS. Também pode. Tem um outro questionamento aqui, também do Cláudio lá do Senai, que é o seguinte, se fosse para criar uma pasta privada, os sistemas da Knapp possuem um FTPS apenas para o meu acesso? Tem, ele tem sim, tá? Vamos imaginar que eu criei uma pasta e eu quero uma pasta privada. Eu tenho esse QFTP, tá? Esse QFTP, quando eu habilitei o meu FTP aqui, vamos dar uma olhada aqui no painel de controle, tá? E eu vim aqui na parte de serviços de rede, foi isso? E olhei aqui o meu QFTP, é aqui mesmo, tá? Eu habilitei o meu FTP com o Securichel, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Criar usuários. Aí eu vou ter que criar um usuário, por exemplo, o usuário José, e eu vou dar editar a permissão de pasta compartilhada. E o que eu vou fazer? Eu vou falar, por exemplo, a pasta de engenharia é aquela pasta que só o engenheiro vai acessar. Então, eu vou dar permissão de read write para ela, né? Para esse usuário. Esse usuário aqui vai ter read write na engenharia, né? Então, o meu José vai ter read write na engenharia. E o que eu vou fazer com todos os outros? Eu vou pegar a engenharia e vou colocar deny. Então, é só sair negando o acesso para os outros usuários. Se eu fizer esse tipo de coisa lá, eu estou negando o acesso, tá? Inclusive, o administrador, né? É, o Securichel é o administrador, mas ele não vai ver a pasta, sei lá, do diretor da empresa, ou sei lá, não vai ver. Então, aqui eu desabilito tudo o que eu quero, tá? E nessa configuração aqui, por exemplo, que tem poucos usuários, somente o José consegue ver a pasta compartilhada de engenharia. Agora, eu tenho uma coisa interessante, tá? O FTP somente de gravação. Imagine que eu quero criar uma pasta aqui chamada pedidos. E eu não quero que o meu vendedor fique vendo pedidos de todos os outros vendedores. Ele vai colocar o pedido dele, mas não é para ele ver o pedido de todo mundo. Então, eu posso ter uma pasta aqui, por exemplo, para tirar pedido de vendedor e conceder para ele um FTP somente de gravação. Olha que interessante. Eu habilito o upload, mas ele não consegue nem ver, nem fazer download. Imagina isso, que fantástico. Se você for uma empresa de mídia digital e o cara vai subir um arquivo para você. Você pode ter uma pasta para o seu cliente te transferir dados sem risco de segurança e sem ele ver dados de outro cliente. Então, além de eu poder dar read-only só para um usuário, eu posso, se quiser, dar apenas acesso de escrita. Então, é bastante flexível e eu posso configurar, inclusive, um usuário de FTP que não vai ter acesso no meu servidor NAS. Eu posso criar aqui um grupo de usuários FTP-only. E aí ele só vai mexer no FTP. Então, eu posso fazer isso por grupo, por usuário, configurar a permissão do jeito que eu quiser aqui. Então, é bastante flexível, é muito interessante. E eu posso configurar as permissões de acesso aqui e com tanta opção, olha lá, eu posso usar essa lupa para ver qual é o acesso efetivo que essa pasta tem. Por exemplo, será que essa pasta de engenharia ela é mesmo segura? Olha lá, o FTP com SSL, tá? Aqui eu achei. Então, o que eu fiz agora? Respondendo a questão da segurança. Eu habilitei o FTP com Securichel. Agora eu estou funcionando com os dois, mas eu sou um cara exigente na segurança e eu não quero o FTP comum. Eu posso também. Então, olha lá, a configuração de sistema, agora apenas FTP com acesso seguro vai ser aceito. Então, eu preciso usar o FTP. Ah, eu quero mudar a minha porta para uma porta diferente para evitar hacker. Pode mudar a sua porta. Pode configurar o utilizador, pode configurar grupos, e ainda criar regras automáticas. Se você estiver nesse horário, você pode fazer o upload. Então, o horário é permitido o download. Você pode colocar a marca da água. Se o cara mandar um vídeo, você vai colocar lá, confidencial, não sei. Então, você tem mais recursos que o normal aqui, tá? E configurar suas configurações remotas. Você pode falar, eu tenho um IP na minha faculdade e o aluno vai poder acessar só de dentro da minha faculdade se for aquele IP. É possível. Então, você pode ter um servidor de IP que ele é acessado apenas de um IP de uma rede específica. Então, é flexível e você pode, sim, como eu mostrei aqui, configurar toda a parte de segurança e configurar toda a parte de permissões de pastas aqui, até mesmo de maneira independente do seu servidor KINAP. Ok? Tem mais perguntas? Vamos lá? Tem, sim. O Leandro Vitório, ele mandou um questionamento pra gente que é o seguinte. É compatível com importação de HD virtual, Hyper-V e VMware? Não, não é. O que que acontece? Você tem um padrão de máquina virtual que chama OVA, tá? Vamos entender só um pouquinho isso, porque a pergunta é interessante, tá? Você tem o formato nativo da VMware, tá? Existe um formato binário da VMware. O formato binário da VMware da VMware, ele é fechado pra VMware. O formato binário da Microsoft é fechado pra Microsoft. Agora, eu tenho o OVF e o OVA. Qual é a diferença do OVF e do OVA? Esse é um padrão aberto, tá? Esse é um padrão que você não tem que pagar royalties. Então, se você exportar a máquina virtual virtual no padrão OVF e OVA, você consegue importar na Kinep. Se você tiver um formato binário nativo da VMware, aí não é compatível porque é proprietário da VMware. Onde que eu tenho esse tipo de formato binário? Quando a VMware tem serviços de rede que são licenciados e ela tem um controle maior sobre aquela máquina virtual que você não pode instalar em qualquer lugar e precisa de licença. Então, formatos específicos não funcionam. Formato aberto, OVF e OVA. Isso aqui é um formato comum. Funciona, você consegue importar. Se eu tenho um porém, um porém simples, eu não consigo importar qualquer coisa absurdamente infinita, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou abrir minha Virtualization Station. Vou vir aqui na minha parte de máquina virtual e vou importar. Vou importar VM e tem até um conversor de imagem, de versão antiga para versão nova. O que eu tenho aqui? Importar de PC, NAS ou NAS remoto. Então, eu vou importar aqui do PC, vou selecionar o meu arquivo OVA e vou trazer ele para cá. E aí eu vou conseguir fazer a minha importação. Se eu tiver uma máquina virtual muito exótica, imagina uma máquina virtual de um roteador e aí eu tenho 30 placas de rede. Aí você vai exceder o limite de placas de rede virtual que a Kinep tem. Imagina que você vai importar uma máquina virtual e a máquina virtual tem 1TB de memória. Cara, 1TB de memória na máquina virtual não dá. Você pode pôr 1TB no Kinep, mas máquina virtual de 1TB não dá. Então, resumo, você pode importar máquina virtual se for o formato OVA e OVF e se você não tiver limites absurdos. Existem alguns limites aqui na virtualização da Kinep, mas são muito grandes. Se você quiser, por exemplo, importar 50 discos rígidos, não vai dar. Estou falando de coisa grande, coisa que não é normal. Mas, de repente, você tem, sei lá, uma máquina com 30 placas de rede e aí não é compatível. Limites grandes, não aceita. E formato de arquivo, para importar aqui o formato OVA e OVF apenas. Próxima questão. Celso, os últimos questionamentos que tiveram aqui foram relacionados ao teste que vai ser feito, a link, algum formato assim. Tá. A Alexandra já respondeu. Já respondeu, tudo bem. Já respondeu para o pessoal, respondeu em texto mesmo. Então, gente, eu acho que agora a gente já finalizou. Você quer dar sua mensagem final aí, Celso? Eu quero falar um pouco da minha experiência pessoal com a Virtualization Station, tá? Tem limites aqui, gente, mas são limites muito grandes. Numa máquina dessa que eu tenho, com 16 giga, eu consigo rodar o Windows Server aqui com 8 gigabytes e encher isso aqui com a Active Directory e tocar a rede de uma empresa inteira dentro dessa máquina aqui. Então, é bem robusto a virtualização da Kinep. Então, você, por exemplo, roda o Windows Server estável, tranquilo, com 4 placas de rede, fazendo trunking de placa de rede virtual para ligar com trunking de placa de rede física. Eu já coloquei para rodar aqui 8 máquinas virtual Linux para um rodar e-mail, outro rodar DNS, um rodar web server, 8, 9 máquinas rodando, tudo isso foi muito tranquilo. A máquina Linux, ela tinha 2 giga de memória, funcionou sem nenhum problema. Eu tenho modelos da Kinep com 128 giga, rodando máquina virtual pesada, em produção, funcionando. O colega da Vinha observou muito bem. Eu posso ter aqui uma máquina virtual e rodar o Vim dentro da máquina virtual no meu Kinep. então é uma virtualização que já está há muitos anos no mercado, é bem estável e ela é já usada em produção por empresas. É que às vezes a gente tem uma galera excedendo limites que realmente tem sempre alguém que quer botar 30 placas de rede numa máquina virtual. Aí realmente é uma coisa incomum. O cara quer mapear numa máquina virtual ao 20 HDs. Nem no PC você mapeia, nem no servidor você mapeia 20, 30 HDs. Então, existem limites que são bem grandes, é difícil você bater num limite. Agora, pessoal, se você vai virtualizar Linux e Windows, fica tranquilo, porque a gente já tem bastante gente usando a virtualização com Linux e Windows em ambiente de produção, rodando direitinho, você instala sua licença e roda numa boa. Trabalhar, por exemplo, um Kinep rodando uma máquina virtual com VIN deve ser uma coisa linda, porque é um servidor super estável, com discos de alta qualidade, placa de rede de servidor, placa de rede com TCP e IP offload, esse tipo de coisa. Então, você pode ter um sistema de proteção de rede fantástico com o Kinep. Já vi gente rodando no Kinep container com PFSense, nem era máquina virtual, era um container com PFSense fazendo o Kinep ser um appliance de proteção para a rede. Então, isso é robusto, isso funciona bem no Kinep. Apenas, se você for trabalhar muito com virtualização, pensa em fazer upgrade de RAM, dependendo da tua necessidade. e lembre-se de ver lista de compatibilidade para você pôr memória, para você colocar acessórios no Kinep, para não ter nenhum problema de compatibilidade. Eu espero que vocês tenham gostado do curso, a gente vai estar aí no e-mail, vai estar aí no WhatsApp para conversar com vocês, Alexandra, com toda a parte de vendas, eu cuidando de toda essa parte técnica e eu agradeço muito vocês que estão presentes, fiquei feliz de ter mais de 100 pessoas acessando, um abraço para todo o time da Seagate, não só o Marcelo, porque o pessoal apoia a gente para caramba, tudo que tem aqui de HD é Seagate e a Seagate emprestou esses HDs para a gente sem custo, é claro, o produto é bom, mas é bacana a gente ter uma parceria dessa com uma empresa top, você ter um servidor top de linha e poder falar do HD que é top de linha, aquela coisa que não tem como dar errado, então eu agradeço bastante a gente ter essa parceria com a Seagate e vocês que estão assistindo a gente. Pessoal, obrigado e eu acho que eu fico por aqui, ok? Pessoal, muito obrigada, um ótimo dia para vocês, em breve vocês vão receber...